A água do chuveiro Eu só me pudesse gritar Hoje não estou para ninguém Ligo a TV de manhã Ouço os conselhos da tia E nas cartas do tarot Diz que não é o meu dia Vou deixar para amanhã O que posso fazer hoje Não sempre a cabeça sai E a preguiça não me foge Hoje não estou Há dias em que acordo Não me quero levantar Enroscado no quentinho E não ter de despertar A água do chuveiro Hoje não se vai ligar Ficou quietinho o dia inteiro Só me pudesse gritar Hoje não estou para ninguém Hoje não estou para ninguém Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou Para ninguém Ligo a TV de manhã Ouço os conselhos da tia E nas cartas do tarot Diz que não é o meu dia Vou deixar para amanhã O que posso fazer hoje Não sempre a cabeça sai E a preguiça não me foge Hoje não estou para ninguém Hoje não estou Para ninguém Não Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou Para ninguém Anda lá ver o copo Aquilo tem bom dinheiro Devo estar a chocar Uma dó no corpo Estou doente Telefone em modo voo Para ninguém incomodar Hoje já não há partidas Fico na cama a aterrar Só preciso deste dia Carregar a bateria Amanhã já estou em mim Hoje é que acordei assim Mais logo já estou vindo Pronto para dar ao pé Fico cheio de energia Que amanhã é sexta-feira É sábado Amanhã é sábado, boss Hoje não estou Para ninguém Hoje não estou Para ninguém Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou Para ninguém Andas meio deprimido Vai tomar meio comprimido Acho que isto é de idade Que há para mim é ansiedade Pelo sim ou pelo não Toma a medicação Sai daqui não Mas já tens Que hoje estou Em dia não Hoje não estou Para ninguém Hoje não estou Para ninguém Hoje não estou Hoje não estou Hoje não estou Para ninguém Ninguém, 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 ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Hoje não Ok, 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 tá bem? Festa! Não para, não para, não para, não para, yeah! Oi, então, agora acordaram-me, vai! Não para, não para, não para, não para, yeah, 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 yeah! Ei, sexta! Oi, ei, 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 tu ficava louco! Já não pode dizer as coisas estavam de certo, não é só isso? Estou a seguir de novo. 5, 4, 3, 2, 1, Houston, we have liftoffs. Estamos em direto. É, agora, é, agora. E eu estou muito feliz, trouxe a minha t-shirt do Pikachu. E o meu filho também deve estar muito feliz. O teu filho é fã de Pikachu? O meu filho é fã, 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 nível máximo. Isso passa-lhe, passa-lhe. As minhas eram do Ruka, as minhas filhas eram do Ruka e do Miska, Miska, Mickey Mouse. Não, o meu filho é Pikachu e monstros e companhia. Isso passa-lhe. Nível máximo. Nível máximo o quê? Que tens de comprar os DVDs? Ah, já não há, já ninguém compra os DVDs. Não é DVDs, porque agora temos Disney+, temos Boa da Sena já no YouTube. Eu gastei tanto dinheiro em DVDs do Ruka e da casa do Mika e Miska. E agora pensas assim, porra, agora há a Paula. A televisão atrasse e está aos soluços. Faço ideia. É porque, o que é que foi, Jéssica? O espírito de alguém. Ah, sim, estamos em tempo real? Pergunta a Joana Almeida. Estamos em tempo real. Não, Joana Almeida, hoje é gravado. Nós estávamos a responder em tempo real, mas não. Não, isto está gravado. Isto é em tempo real. Oi, Manu. Desliga-me só ali, está uma caixinha aí embaixo. Dá-lhe só um safanão, porque a televisão atrás dela está meio assim aos zigzags. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Canta-me uma História. Hoje antecipámos, fazemos sempre a quarta-feira, hoje antecipámos para a terça-feira, porque eu amanhã tenho espetáculo, quarta, quinta, sexta, sábado, portanto não dava para fazer esta semana, mas porque isto é só espetacular e a gente vai sempre fazer uma semana, fazer um por semana, até porque temos que fazer um por semana para o episódio sem bater naquela altura que se calhar vamos avançar com o coliseu. Vamos avançar com o coliseu. A informação está dada, vamos avançar com o episódio sem o coliseu. Eu pedi na semana passada para vocês me mandarem mensagens a dizer quem é que vai ao coliseu, e recebemos centenas de mensagens, literalmente centenas de mensagens, e nas centenas mal está a dizer que vai a minha empresa toda, somos 18, fizemos as contas, metade da sala, se for verdade, já dá para pagar a sala, portanto se der para pagar a sala a gente já vai. E se dá uma música do Quim Barreiros, quem é que vai ao coliseu? Podes fazer... Desembucha, quer? Não, o Eliseu... Não, esquece. O Eliseu vai ao coliseu. Ah, pás, vou dar claro. Boa noite a todos, os convidados... Esse é o Carvalho, o Carvalho vai ao coliseu. O Carvalho vai ao coliseu. Vou-te apresentar, mas vou-te contar uma história muito rápida da semana passada. Fui com o Emanuel a um sítio... Espera, quando eu digo sítio, o Emanuel foi trabalhar... A cara do Emanuel. Fomos a Vigo. A cara não, a cara do Emanuel, por favor, não digas o quê? Vamos contar uma história. Ele estava a trabalhar... Pronto, ele foi fazer um espetáculo. Ele também estava a trabalhar de uma noite. Ele estava a fazer um espetáculo, eu fui com ele e depois, no fim, há uma senhora muito simpática que vem ter comigo e diz assim... Ai, você é aquele cantor, pá, eu gosto tanto de si, pá, eu sei as suas músicas todas. Como é que você se chama? Espera, está aí tudo bem. Sabe as minhas músicas... Está tudo certo. Está aí tudo certo. Eu sou... Não, espera, espera. Eu sou o seu maior fã, eu sei as suas músicas todas. Como é que você se chama? Há o que eu... Respondeste, sei lá. Há o que eu digo assim... Olha, chama-me... Chama-me Zé Merda. Que era como eu estava a sentir naquele momento. Olha, um gajo foi... Era muito querido assim... Ah, isso não... Um gajo veio de Moçambique para Portugal, chega cá e vai ao registro porque quer me dar de nome. Olha, quer me dar de nome. Então como é que se chama? João Merda. Não admira, quer me dar de nome. Então quer me dar de nome para quê? Miguel Merda, mais bonito. Olha lá, deixa-me apresentar... Pronto, vamos começar isto. Deixa-me apresentar os convidados desta noite, senhoras e senhoras. Esta menina que vocês estão a ver chama-se Candy June. Candy June. A Candy... Já tivemos para convidar... Aliás, já tínhamos convidado a semana passada. Ela que não podia vir também. Mas já estamos para te convidar há algum tempo. Nós andamos sempre a ver o que é que andei. Sempre, sempre a ver. E há dois anos que a gente faz isto, andamos sempre a ver o que é que tu andas a fazer. E é agora que vamos chamar e ainda bem que aceitaste. Minha obrigada. Não, obrigado. Eu por teres vindo aqui. Muito obrigado que estás aqui. Candy June. Aqui ao meu lado... É que estás um bocado desenquadrado. Estava assim um bocado. Ok, estás melhor agora. Aqui ao vosso lado direito do ecrã. Este é... Há bocado estava a falar com a Candy, antes de tu chegares, e ela perguntou, quem é que vem aí hoje? E eu, antes de dizer o teu nome, disse assim, epá, vem um gajo... Não sabia que vocês te conheciam. Vem um gajo que eu acho que é o gajo mais espetacular que anda aí. Verdade. E que não... Mas está aonde? Espera, espera, espera. Há mais alguém aqui? Exato. Tu és, literalmente, para mim, um dos maiores talentos que andam aí perdidos. Mas hoje vais mudar de opinião hoje, pá. Sabes? Eu tudo sinto. Eu sinto que tu és um gajo que gosta de mim. Eu não sei porquê, pá. Porque eu não fiz nada para que tu gostasse de mim. Mas eu sinto essa merda. Mas eu já tinha só uma data de anos. Sim. Aliás, eu desde que comecei isto já te mandei algumas mensagens de... Oh, puta, andam lá. É verdade. E tu és... Eu ainda não percebia a tua cena. Tu tens um talento do caraças, mas andas aqui numa nice, como diz o Emanuel. Eu não faço música. Já não... Larguei essa vida, pá. Mas tu largaste essa vida porque tu continuas sempre a pôr música nas tuas cenas. Pai, eu sou um músico de Instagram. Ok. Não levo a coisa muito a sério. Neste momento não tenho tempo nem vontade já, pá. Já não tenho vontade. Foi vontade? A música foi muito má para mim. Enquanto andei lá... Mas podemos tentar mudar isso? É pá, eu acho... Neste momento não tenho vida, pá. Podiam... Neste momento podias chegar... Eu acho que é daquelas coisas. Eu acho que... Música é o que eu mais gosto da vida. Mas podias chegar o gênio da lâmpada aqui ao pé de mim. Olha, eu tenho a capacidade de transformar em músico e vais fazer... Neste momento não posso. Pá, tenho uma responsabilidade do caraças na minha profissão e não sou capaz de... Então isso é assim. É assim, mas a profissão da música consegue superar a outra. Já vais pensar... Não sei porque... Estás magoado. Estás magoado, é isso? Não, estou magoado com a música portuguesa, não é com a música no geral. Vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Não sei. É pá, eu... Eu tenho o sonho, eu gostava de fazer música, mas gostava de... Aliás, se há uma coisa que eu penso muitas vezes é como é que eu consigo fazer música sem fazer concertos e sem dar a cara, sem mostrar a cara. E tu sabes que em Portugal... É depois uma máscara. Um emoji na cara. Sim, mas não consegues vender... Tipo... Sabe tipo um marshmallow? Um marshmallow. Tem aquela cena tipo... Ninguém sabe quem ele é. Não, mas tu precisas de vender o artista. O artista vai à frente da música. É obrigatório. Tu sabes isso, não é? A música é muito importante, é o que fica. Mas para a música pegar tem que haver uma cara associada, tem que haver... Uma imagem. Eu estou a compreender o que ele está a dizer. Senhoras e senhoras, João Sei lá e Cândido Júnior, convidados esta noite. Eu acho que isto vai só ser uma noite espetacular e vou-vos explicar porquê. Não só estão estes dois aqui, como vocês já sabem que o Emanuel mora cá, não é? O Emanuel mora cá e hoje... Anda cá, Emanuel, dizem boa noite às pessoas, pá! Ser simpático. Está simpático para as pessoas, pá! Dizem boa noite às pessoas. O Emanuel, que é o homem que nos abre a casa e nos deixa amavelmente usar aqui isto. Muito obrigado, pá! Ah, vai, eu espero que esteja tudo ao vosso agrado. A minha casa é a vossa casa, estão à vontade. Se sintam-se completamente à vontade. Muito obrigado. E agora vai ali... Vai ali... Chega ali... E agora vou-vos mostrar outra coisa. Vai para lá. Vou ali ter que uma moça que tem o cabelo todo cheio de musgo. Não! Não estou a perceber. Espera, é que esta agora... Eu estou a perceber. Espera aí, ô João, estás a perceber? Esta agora também já mora cá. Eu aluguei um quarto de cunhado para ela. A partir de hoje chega às duas, três ou quatro, vou alugar um quarto. Pronto. Ela mora cá também agora. Portanto, isto tem tudo para ser uma noite daquelas... Eu disse à malta do Quinzena, à uma da manhã, vão lá ter com a gente que isto hoje vai durar. Isto hoje é daquelas noites de total improviso. Ah, está aqui um banco! Temos tempo! Temos tempo! Espera aí, isto com um banco aqui... Ah, tem embora. Esse banco está aguardado para logo. Vou-vos explicar o vosso desafio desta noite. Então, espera. O vosso. O vosso. Jéssica. Espera. Jéssica Cipriano e Emanuel Moura. O vosso desafio. Na semana passada... Não sei se vocês... Tu viste o dueto deles? Do ano... Ai, do ano passado. Da semana passada. Da mãe do filho. Eu vi da mãe do filho. Mãe! Pronto. Mãe... A semana passada vocês fizeram aquele dueto espetacular que era mãe e filho. Está quieto. Controla-te. Ah, não sabe controlar-te. Esta semana vocês têm que escrever os dois uma letra porque houve pedidos nos comentários. Está quieto. Ai, Jesus! Estão desligados. Mãe! Mãe! A semana passada houve pedidos para vocês fazerem um original. A resposta... Espera, espera, espera. Pausa. Oh, Ana Júlia. Obrigado, Ana Júlia. Adoro a nova moradora. Muito bem. Sim, a Jéssica já mora aqui. E cozinha muito bem. Cozinha muito bem. A Jéssica cozinha muito bem. O vosso desafio para esta noite, para virem cá mais logo, é escreverem a resposta ao dueto da mãe e filho. Aquilo era o filho a pedir à mãe para perdoar ao pai para voltar para casa. Hoje, qual é o mote? É, tu tens que escrever a resposta do pai para o filho. Ok. Olha, o Gabriel está a mandar um leque a malta. Tu és o pai e ele é o filho. O Gabriel é uma grande cena. Sou grande a fã. Hoje és tu o filho, ela é o pai. Está feito o desafio? Está. Pronto, vão à vossa vida. Senhoras e senhores, vamos começar isto. Como é que é, Gabriel? Como é, Gabriel? Quero ouvir. Bem, vamos lá começar isto. Vamos à música, meninas. Thelma Guerreiro, muito obrigado, Thelma Guerreiro. Beijinhos. Olha, celebre o primeiro superchat da Thelma. Estava ali a dizer para o YouTube, disse para a gente fazer a celebração. Senhoras e senhores, Candy June, começamos contigo. Ah, então. Ah, sei lá. Queremos-te a vir cantar coisas. Sabes como é que isto funciona? Já viste isto? É improviso. É de improviso. Está aqui a malta, está aqui no direto no YouTube, o João Marques, o Beto, o Alfredo, o Sebastião Henriques, o João Marques. Emanuel, manda um beijo para a Dália da Elia. Manda um beijo para a Dália. Beijo para a Dália. Pronto. Antes está a Dália que vem da Elia. Este gajo está a desfalo. Viemos-te para o sítio certo. Vocês estão no sítio certo. Descalçaste? Claro. Calma aí, ó Áurea. A primeira coisa que você tem é desapartar o sítio e tirar os sapatos. Pá, vai o cheiro aqui. Tens pé da atleta, não? Não. Queres? Ok. Vamos começar, vai. Vamos lá. Isto funciona da... Já viste isto alguma vez? Eu já vi pecados, nunca vi de início ao fim. Mas já vi muitos pecados. Pronto. Vais olhando para ali e a malta durante a noite vai pedindo músicas. Tu quando bates com os olhos num pedido que tu sabes fazer o que queres fazer, vais-me dizendo. Ok. Vais-me dizendo. É pá, estão ali a pedir para cantar não sei o que. Não sei o que. Eu sei. É creep. A primeira música escolhem vocês. E durante a noite vais escolhendo também coisas que também queres fazer. Claro que sim. Percebes? O pino. O pino. O pino. O pino. Menina, vamos começar contigo. É essa. Aquela que... É essa. Aquela da... É essa. Da Lady Gaga. Pode ser? Sim. Gosto muito dessa música. Nunca toquei isso. Vais toquei isso em tom. Eu já não canto isto há anos. Em dó maior. Sabes qual é a música? Não. Ah, estou na... Na minuto petas. Sim, à pesca não. Quando está um à pesca, dois é lixado. Ah, tu estás à pesca também. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, senhoras, Candy June. Como é que isto... Eu não conheço isto, pai. Eu conheço esta música. Canta-me só um início, desculpa. The hair is on the sky Ok, 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 vai. Ok, vamos lá, Candy June, desculpa. Estava a fazer... Tio. The hair is on the sky Burning in your eyes You look at me And, baby, wanna catch on fire It's burning in my soul Like California gold You found the light in me That I couldn't find So when I'm all shocked So when I'm all shocked But I can't find the light Every time we say goodbye Baby, it hurts When the sun goes down And the band won't play And the band won't play I'll always remember us this way Lovers in the night Poets try to ride We don't know how to rhyme But then we try But all I really know You're right, I wanna go The part in me That you will never die So when I'm all shocked But I can't find the world Every time we say goodbye Baby, it hurts When the sun goes down And the band won't play I'll always remember us this way Oh, yeah I don't wanna be just a memory, baby Yeah, ooh, 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 ooh E quando o sol caiu e a bandas não playa, eu sempre lembro de nós dessa forma. E quando você olhe em mim, e a world was fair, eu sempre lembro de nós dessa forma. Não estava a gravar? Não estava a gravar? Não estava a gravar, pá. Muito bom. Vocês estão a usar, não estão? Obrigado. Sabes que a primeira música serve sempre mais ou menos para a gente afinar o som. Mete um bocadinho mais de rio. Podes passar um bocadinho mais a minha voz, por favor? Queres mais voz para ti? Sim. Só um bocadinho só. Digam aí nos comentários agora como é que estava o som. Isto é a primeira música. Canta a Fruta de Chão para os convidados dois. E é que tu me pediu o sol, né? Não, não estás a perceber. Eu recebi um... Vê que nada mostra. Já ponho aqui a mão. Recebi uma notificação do YouTube hoje a dizer, até o logotipo do Fruta de Chão e disse assim, parabéns David, o Fruta de Chão está no top 100 das músicas portuguesas. Top 100? Está em 72. Desculpa lá, eu não conheço. É um single teu. Olha, eles estão a pedir guitarra. Eles estão a pedir guitarra. Então, mas vai fazer para a rua. É, é. Para casa. Vai para casa fazer música. É uma música que a gente fez aqui a semana passada. Fruta de Chão. É, Fruta de Chão. É porque é mais fácil de apanhar. Eles estão a pedir reverb na minha voz e guitarra. E guitarra um bocadinho mais. E guitarra, exatamente. Até porque agora a guitarra vamos já afinar-la porque agora vou pedir... Olha, os milagres de Fátima é a minha mãe. Eles estão a pedir bué Fallen. Aquela senhora que está ali com uma ferramenta na mão. Como assim? É uma das pessoas que controla o chat. Só vê malta mal educada. A minha mãe chega lá com a ferramenta assim. Pumba. Agora estás de castigo 10 minutos. Isto é tipo o Mirk. E o Shalom. Isto é a sala do Mirk. É isso. Isto é a sala do Mirk. A minha mãe está em controle da situação. Ah. Está a minha mãe, está a Suzana Vieira. Está em malta, está em malta. João, sei lá. Agora apresentas-te. E como é que eu... Apresentas-te? Eu a seguir a isto tenho vergonha. Porquê? Completamente. Porquê? Sei lá, depois dela tenho vergonha. Eu acho é que hoje acertei na dupla. Acertei na dupla. Acho que sim. Epá, isto está demais. Estou a pedir... Já vi para aí cinco comentários de Fallen. I keep on falling in my mind. Isto está... Calma. Respira. Está ali alguém a dizer Black Pearl Jam. A Candida está muito feliz de estar aqui. Eu já percebo. Eu estou tipo uau. É porque... Ok. Nós é que estamos muito felizes de estar aqui. A mãe da vida é o máximo. Essa senhora. Agora vamos ao João, sei lá. Espera aí. Ou seja. Acho que era Vítor que estava a falar em Black Pearl Jam. Acho que a ver se eu me lembro disto, que eu quando era puto tocava estas coisas. Agora com sorte aparece aqui o... Tens que idade. Olha, o José Rodrigo está a pedir Black. Já falei contigo, mas não sei que idade é que tu tens. É pá, não se pede as idades aos senhores, está bem? Isso é, às senhoras. Era. Eu estou a criar um movimento que agora é que é não se pergunta as idades aos senhores. Da vida, há bocado perguntaste-me a idade. Agora pensa. João, canta aí uma cena para a gente. Estavam ali a pedir o Black, é isso? Pearl Jam era top, diz a Carla Santos também. Então vai, bora lá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu me lembro disto. Espera aí. Deixa-me cá meter-me confortável. É pá, eu não me lembro disto, meu. Deixa-me cá avançar aqui para a parte que eu conheço. É a parte final? Que não há. Estava a confundir esta bodega. Ok, então vou te contar outra coisa. Estou com outra coisa. Escolhe tu, escolhe tu. O primeiro tema escolhes tu. I was looking for a gene... Espera aí, vais cantar o quê? Vais cantar o quê? Não sei o que é isto. Por acaso não sei. É uma coisa... Isto é... Deixa-me pensar. Isto é daquele gajo de muita barba que tinha um single com o Justin Timberlake, com o Chris Deppleton. Ok. Mas eu só sei um bocadinho. Portanto, é um bocadinho. É um bocadinho. Confundo-me aqui o... I was looking for a change of seeing. You're looking at a magazine and what? Red carpet and limousines. And grass is in so much greener. Agora sem fones. Just want and I get there fast. So we packed up everything we have. Running on hope and a tank of gas. Like dreams ain't just for dreamers. So when the stars come out. When the stars come out. When the stars come out. They shine. E depois tem mais, mas eu não me lembro. Eu estou com uma música... Ai eu Tão Pani. Ó puta. A música somente. Eu não sei. É que não sei. Hey. Quite no SITIO CERTO. Estás no SITIO CERTO. ée SITIO CERTO. Hai. só saia as metades olha lá, tu foste aos ídolos dos primeiros ídolos de sempre e na altura tinha muito difícil 2007? não foi em 2012 foi há 11 anos mesmo assim o que é que cantaste lá? cantei Lado Lunar, não o Lado Lunar cantei mas aquilo era como a afinação marada e uma versão esquisita essa foi a única música que me deixaram inventar ali um bocadinho e depois fui expulso na gala ou seja nós na semana 1 preparávamos a semana 2 e a gala a seguir é que ia ser a ganda gala que eu ia tocar isto lembro-me de uma aldeia perdida na beira a terra que me viu nascer lembro-me de um menino que andava sozinho sonhado a vir um dia a ser sonhado a ser cantor de cantigas de amor com a força de Deus venceu nessa pequena aldeia o menino era eu e o farão não consigo fazer sem ser o normal não é muito bom não há fora mas se fizeres o normal encaixa fixe e hoje a cantar em cada canção trago esse lugar no meu coração aí é que fixe criança que fui e homem que sou e nada mudou e hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer tão bom recordar aquele cantinho isto é todo aí ó pô tens que fazer isto a sério daqui a nada nos sonhos da maninho desculpa tu daqui a nada tens que fazer isto a sério a música toda não sei metes a letra à frente tenho que ir para casa e ensaiar essa merda durante uma semana que eu vejo o meu flip não tens que fazer tens que fazer a versão toda disto daqui a nada é fácil ah vai ah vai ah vai vai olha deixa-me só ouvir como é que está o seu peraí é isso deixa-me só acertar porque estava ali a malta a dizer que havia uns que a guitarra estava alta outras não estava baixa eu acho que a volta está certo a mim não tem o copo vazio estou cá encheu deixa-me só tentar perceber como é que é o som peraí já estamos a proceder já é peraí obrigada peraí parece-me bem ah pensa o marreco meu parece-me bem o som pensa o marreco estou assim metes mais alto opa está bem o som está top diz o Rafael Gileco pronto parece-me está bem parece-me está fixe a partir de agora vou fazer o resto o resto assim não assim estás fora assim não pá assim estás fora temes que ser marreco agora marreco sempre eu não sou marreco eu sou marreco vou lá na câmara dele a câmara do David não dá para pessoas altas não dá não sei ou então ou então tens que ser baixinho como eu eu sou o mínimo mas a mulher quer-se pequenina como a sardinha está bom vai lá ok está fixa assim está fixa assim June vamos aqui às mensagens Flávio Rodrigues a semana passada fui cá almoçar o quinzena e é qualquer coisa já passou e é qualquer coisa de espetacular é sim senhor o quinzena é espetacular Fábio Rodrigues Jesse está cá está a ser senhora vai haver vai haver muita coisa esta noite boa noite pessoal Hélder grande abraço Alexandre Gaspar João Celata o golo do Benfica o que é isso do golo do Benfica? é pá é já não o golo do Benfica foi uma vez uma música que eu escrevi para o Benfica lembras-te? da letra não de certeza da harmonia muito menos quer dizer uma pá porque aquilo é um blues aquilo na verdade não é antes de ouvir o quando Deus disse para mim se fores do Benfica eu hei de olhar por ti ficamos amigos fomos ao confé do céu ver o Benfica campeão ganhar é pá isto de ganhar enfim vem ficar campeão ganhar mais um troféu fizeste isso há quanto tempo? 20 anos na tarde há 15 talvez já não deve ter sido há tanto tens que lidar? estás com 31? 31 depois tu és de idade do meu irmão do André acho que o André é mais velho que eu pá ele é de 91? o André é de 91 então é de 92 o André fez de 92 eu sou de Zébro é pá não me lembro do golo não andaste na escola com o André? não não sou de cá eu não sou de cá eu não nasci aqui? eu estudava em Rio Maior eu sou de uma sim isso eu sei sabes? pois portanto não andei na escola mas pediste ser de Rio Maior e andar aqui? não, não, não estava lá olha Patrick para a Candy a música delas com o Gente e Capa tu gravaste uma música com o Gente e Capa? é mas eu não sei sim não sim mas cantaste gravaste com eles não foi? é a Jaula Jaula sei lá acenta que nem maluco que é o canta essa sei lá está certo olha escolhe escolhe uma música Candy June vai ao ecrã escolhe uma música do que tiver a porção é uma cena é uma cena boa fixe lá em cima que era o quê? On My Mind isso é do é da Yeba é uma cena incrível nem sei quem é que pôs aqui não é de George Ah não é In my mind In my mind isso é de quem? Yeba? Yeba uma cena incrível e aí eu ando a ver olha já sei já sei aquela da Gisela João ai espera se é aquela que eu estou a pensar espera o extraterrestre eu sei que eu sabes isso eu sei que eu sabes isso tu viste mó viva é mas eu já não canto isso há meses espera extra opa olha perdoai-me senhora vai lá se o tom está bom 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 olha perdoai-me senhora e a Jessie J perdoai-me senhora se isto não sair bem vai lá se o tom está bom vou contar-vos uma história parece bem? está lindo aí isto é espetacular nunca tocámos isto aqui vamos lá ai Jesus o fado do extraterrestre é isso é de Carlos Paião eu acho que é é é de Carlos Paião estas letras interpretadas pela Amália Rodrigues exatamente espera aí tem-se um tema do Paião que é o Meia Dúzia pediram-me para produzir uma música Meia Dúzia mas tens de cantar a música toda eu não sei sacas a letra de não está quieto eu não me lembro disso tu és maluco não é lembrar é sacas a letra eu sou músico graças eu venho de cimento e de joias eu já não canto isto há anos então me pediram mas tu és cantora João sei lá enquanto ela está com isso sacas a letra do gago e vais ter que cantar o gago todo vai um dia um gago me falou não é esse gago qual é o gago? é do Carlos Paião ah vai faz do extraterrestre vamos lá então vou contar-vos uma história que não me sei da memória foi para mim uma vitória nesta era espacial outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grande síssimo avenir pousado no meu quintal fui logo bater à porta veio uma figura torta eu disse não se importa pude ir-se embora tenho esta roupa a secar ainda se vai sujar se essa coisa ia ficar a deitar for-me para fora enganei? e o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado quis falar mas disse pique estava mal sintonizado mexeu lá no botãozinho e pude contar-me então que tinha sido multado por o terem apanhado sem carta de condução o senhor desculpe lá não quero passar por má pois você onde está não me adianta nem me atrasa o pior é a vizinha que parece que adivinha quando vir que estou sozinha com um estranho em minha casa mas já que estei de pé venha lá tomar um café faz-me pena pois você não tem cara de ser mal eu queria saber também se da terra de onde vem não conhece lá ninguém que me arranja bacalhau e o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado quis falar mas disse pique estava mal sintonizado mexeu lá no botãozinho disse-me para-me pôr a pau pois da terra de onde vinha não há cheiro de sardinha quanto mais de bacalhau não sei mais como é que é o resto? não faço ideia eu só cantava até aqui só cantava até aqui mas vai, espera aí e agora é casado tem saudades já tem filhos de que idades? só um quem é que sai tem retratos com certeza mostra lá ai que riqueza não é mesmo uma beleza esta letra é espetacular tão verdinho eu saio ao pai já está deixavas na mão vai lá para voltar para o avião espera lá que já ali estão marchandos para a viagem e a vista é aquele camisinha faz parte da letra isso não faço a mínima e eu não sei ponho-me a pau e o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado quis falar mas disse pi estava mal sintonizado mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então pois da terra de onde vinha não há cheiro de sardinha quanto mais de bacalhau esta letra aliás como as letras do Carlos Paião eram todas geniales quem meteu nesta embrulhada foi o Junqueira foi o Junqueira nesta música porquê? porque estávamos a fazer o tributo ao Carlos Paião ah ok e tipo pá uma semana antes do concertista olha decora estas músicas ou sei lá canta lá agora o gago do Paião o gago? não sei meu eu só sei a letra acho aqui um trabalho lírico brutal mas não sei se aquilo é como é que era canta lá peraí que eu lembro-me daquilo pois eu não só me lembro da letra dos carcanhões eu sou o gago ah essa é outra não essa não conhece essa é do gago não essa não estávamos a falar da meia dúzia sim meia dúzia pediram-me para fazer eu sou o gago não não meia dúzia meia dúzia meia dúzia pediram-me para fazer meia dúzia ok não essa é do gago não do gago é outra olha e Manuel 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 vai cá cantar o El Es Pimba o Es Pimba Manuel como é que é aquela do gago do caso paiano eu sou o gago mas gosto da boba brava de cantar rock'n'roll conhece isto? como é que conhece isto? não peraí que é continuar na cá na cá na cá ela é incrível sabe-se o gago disso? não sei eu sou o gago mas gosto da boba brava de cantar rock'n'roll o meu pai também cantava quando apanhava sol um dia ele foi à p-p-p-p-peraia apanhou-se ao sol todo o dia cantou tanto que depois quis falar e não podia mas eu sou gagago sou sou tão gagago sou tão gagago gagago é esta aqui epa pois é ele estava a falar da outra da meia dúzia não mas a bonita está parecida também quando eu tinha conheci ano de idade eu conheci a minha primeira namorada gostei muito deixei de caminhar com ela eu conversava ela não dizia nada falei para ela diz o seu nome para mim mas é conhece sotaque o cara é o pai é certo eu não me lembro da lei eu já sou era o nome dela o meu nome é o meu nome é o meu nome era Benedita Aparecida o meu nome é é certão é certão já viste a capacidade do gajo de agarrar na cena dela ser brasileira e buscar esta cena da vossa é genial aí há uma música posso posso vos fazer um desafio apareceu há bocado ali uma música e agora estou-vos a imaginar os dois a cantar ok ok não me assustes a voz dele com o tipo é daquelas músicas que eu sei mas não costumo cantar é essa a ideia é essa a ideia é que eu gosto tanto do artista a cantar acho que é é Elis Regino não acho que é no rancho fundo Google tens net eu não conheci é pá assiste correr mal estás-me a querer para o cantar o que eu não sei mesmo não sei duas músicas é que é daquelas coisas que é tão bom que eu nem quero esta música é espada quadra é uma versão qualquer do Miguel nunca arrisquei e esta harmonia é tão bonita esta música é linda está fixe? então vai vamos tentar João eu não conheci isto só para cantares não é para tocar está um bocadinho grave mas está a subir pior ainda tocar ainda é que uma outra agora cantar é que está quieto mas está a tocar está vamos estás em tom estou em solo estava a tentar arranjar aqui um tom que fosse fixe para os dois eu não vou conseguir cantar isto que eu não conheci isto mas vou gostar de te ouvir então ela vou subir o tom para ti vê lá aqui eu nunca cantei isto na vida é essa a ideia no rancho mais baixo um quinto se não fosse ficar muito alto ah está incrível aqui no rancho fundo bem para lá do fim do mundo onde a dor e a saudade contam coisas da cidade num rancho fundo de olhar triste e profundo um moreno canta as mágoas tendo os olhos rasos de água um pobre moreno que da noite do sereno espera a lua no terreiro tendo um cigarro por companheiro sem um aceno sem um aceno ela pega na viola e a lua por esmola vem para o quintal desse moreno no rancho fundo vem para o lado vem para o lado fim do mundo nunca mais houve alegria nem de noite nem de dia os arvorelos já não contam mais segredos e a última palmeira já morreu na cordilheira os passarinhos hibernaram-se nos ninhos de triste esta tristeza enche de trevas a natureza isto é bem grande tudo o pouco só por causa do moreno que era grande hoje é pequeno pra uma casa de sapé hum 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 Pouco de saudade Só por causa do veneno Das mulheres da cidade Ela que era O cantor da primavera E que fez o rancho fundo O céu melhor Que tem no mundo A letra é muito grande Ainda tem mais uma quadra Ainda tinha mais uma Percebeste que eu fiz três finais Eu percebi Estava tão bom que merecia a voltinha Olha vamos fazer assim Mais para a frente Daqui a uma hora Quando já estiver tudo maluco Tiramos a roupa e saltamos para cima Juntamos a malta toda para fazer uma versão Dista aqui Era incrível Esta música é lindíssima Era incrível O Miguel Araújo fez uma versão disto com o Zambujo Sim Aí está Pois eu conheci a versão do Zambujo Ah ok Isto é o antigo Eu acho que alguém me ajuda aí no chat Acho que isso era É Elis Regina Não é? Ou Rui Rui É Elis Regina Não é? O original acho que é Convidados-lhe todos Mas queremos José Pinhal Tu não prendas o cabelo Tu não prendas o cabelo Eu gosto de soltovelo Pois tu fica muito bem Quando nele dá o vento Que lindo é o teu cabelo João Que me leva à loucura É as anhas Estão muito loucuras Está boa da gente a ver isto Pá Quantas pessoas são? Onde é que se vê? É aquele Aquele número Sim Pô Isto dispara aqui Opa Mas sabes que hoje Há muita malta que não sabe Estamos na televisão E há muita malta que não sabe Porque acham que é amanhã É A gente faz sempre às quartas-feiras Nunca fizemos isto uma terça-feira Mas a malta vem à manhã A malta vem à manhã João, sei lá a barca à vela O que é isso? Conheces Conheces Essa conheço É tua? Epá, este gajo não para de me ligar Ó, pô, eu gostava Estou a ouvir Quem é que está a ligar? É o Miguel Moura dos Santos É o Miguel Moura dos Santos É mesmo É o filho do Moura Ele a desligou Há bocado falámos com ele Ele pensava É que o gajo veio hoje Dos cruzeiros Que ele está a tocar em cruzeiros E queria ir lá a um bar em Lisboa E eu disse assim Sim, sim, sim E afinal é não, não, não Não, não, não Olha, cada vez A Lígia e Barreiro Olha ali Cada vez que aparecer uma mensagem assim Vocês têm que os dois ler em voz alta A Lígia e Barreiro diz Da vida é espetacular E vocês têm que dizer Olha, David, está ali uma mensagem A dizer da vida é espetacular Ok Nós temos que olhar um para o outro E ler a vida ao mesmo tempo Nós os dois ao mesmo tempo Ok, ok Ó, David, estão a dizer que é espetacular É, pá Ó, ó, foda-se Ó, pá, obrigado Pá, porra Não, mas espera Se vamos fazer isso Temos que ir mais longe Temos que arranjar aqui mais coisas E de repente isto é tudo aqui o Se acontecer alguma coisa Ó, 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 João Agora a sério Agora eu A sério A sério é a coisa que eu não sei Já preciso Ah, estás numa Estás numa cena de Pá, vou aqui agarrar na minha guitarra Vou cantar aqui um tema Agora? Sim, vais cantar um tema Vou cantar um tema Sim Mas estamos a imaginar Estou num sítio qualquer Estás numa cena Vou cantar aqui um tema para você Sente, sente, sente É para eu imaginar que estava num sítio qualquer E ia cantar Verdade Meu, podes estar em casa Já, estás em casa Estás em casa Eu disse está a bocado Qual foi a primeira coisa que eu disse? Eu sou músico de Instagram O que é que é um músico? Então imagina Não, calma Então peraí Imagina que estás a fazer um direto para o Instagram Já, estás a fazer um direto Não faço essa merda Então peraí Fiz dois ou três na pandemia Mas foi Percebi que não tinha jeito nenhum para aquela merda Deixando-me estar quieto e viver os teus Imagina que estás a fazer um vídeo Só porque sim Mesmo que não postes para o Instagram Está bem Não, cantei um tema Um temazinho Sim É o primeiro O primeiro Vamos ouvir o João Célago Vai A hundred days have made me older Since the last time that I saw your pretty face A thousand lives have made me colder And I don't think I can look at these the same But all the mouths that separate They disappear now When I'm dreaming of your face I'm here without you, baby Just you on my lonely mind I think about you, baby And I dream about you all the time I'm here without you, baby Just you with me in my dreams And tonight It's only you and me Everything I know And anywhere I go It gets hard But you won't take away my love É metadinha, estás a ver? É sempre só metadinha Já foi a melhor Já foi a melhor É só metadinha Espera, que a gente vai conseguir Que eu canto uma música inteira É, é, é Desculpa Oh, João Tu não estás daqui sem isto E há uma música Sobre ligeiramente a guitarra Está aí muita gente a dizer isso Mais guitarra Eu estou à espera Que o som fique perfeito Que a guitarra Que é para depois tocar Uma coisa de início ao fim Deixa-me ouvir Deixa-me ouvir então Espera aí Sim, porque eu baixei Porque há bocado Estava muito alto Eu baixei Deixa-me ouvir aqui Espera aí Deixa-me ouvir A ver se a coisa já está melhorzinho Espera É só as metades É meia fodinha É Olha Espera aí Ah, isto é Isto é Não Não É só para ouvir o rádio Tive a oportunidade De me avisar de início Eu perguntei Isto é à vontade ou à vontade Não É à vontade É à vontade Subir mais um bocadinho A guitarra Sim Mais um toque Sim Subir mais um bocadinho Tu não saias daqui Sem que estás Este tema todo Para si para ouvir Tem que ler a letra Eu vou ler a letra Faço sim Então mete aí a letra É agora Vá, foda-se Tu não podes deixar as coisas a meio Não podes Já pá Tu és casado Eu? Não Não, deixei a mãe também Fui-me embora à meio Vou deixar embora à meio Mas que acha muito bom Vai com letra Exatamente Vai com letra Deixei uma carreira de música a meio também A meio também Exato Ele tem que criar obrigatoriamente Uma música sobre isto O João que canta 20 meias músicas de seguida Este gajo é que tem razão Mas canta o homem com voz Porque a cena é essa Tu tens o dizer É uma alternativa à meia Mas lembras-te aquilo que eu estava a te dizer Este gajo é dos gajos Estes gajos têm um talento do cara Mais incríveis Mas não quer saber disso para nada Eu estou a tentar Eu estou a tentar questões mudas de qualquer coisa Estou a puxar por ele Estou a puxar por ele Eu estou a fazer uma minha parte Eu cheguei lá fora Quando eu fui buscar ao carro E disse O David venera-te Eu já me apercebi disto Mas porquê? Tu cantas como caraças És um músico de caraças E é pena tu não Não fazes isto Se eu soubesse Vinha para aqui ser masturbado Tinha trazido as minhas cuecas da sorte Trazido as minhas cuecas preferidas Mas porquê agora É que isso saiu Mas não é ela também precisa Masturbar não é o magneiro Porra Tomas o que o masturbar também é o magneiro Colas Também não pode agora É agora não se pode fazer nada também O meu filho O meu filho está a ver isto Candy vou-te contar uma história Que idade é que ele tem? Quase três Ah então falta um pai e sete Exato Eu tinha dez Eu tinha dez Mas pronto Tu me saias de cedo Eu tinha dez És riba de jane caralho Sabes como Sabes como Estava a jogar um jogo disto O Spectrum Que era o Paradise Café E aquilo no fim Acabava com ele preso Dizia game over E o gajo E eu assim O que é que ele estava a fazer? E fui experimentar Ah pai é verdade Ah estou a falar nisso Uma nota muito rápida Para vocês aprenderem também Isto é muito rápida Há um gajo que vai ao médico Fazer um exame E está lá a fazer o exame E o médico Há montes de anotas Com gajos que vão ao médico Fazer exame E há exames diferentes Espera O gajo está a dizer Não sei o quê E o médico diz assim É para o amigo Eu já sei qual é o seu problema Você tem que se parar de masturbar E o gajo diz assim Ah então porquê eu? Porque eu preciso acabar o exame Olha o Luís que sabe Grande abraço O Whiskey Sour Está no Dubai Muito obrigado Olha o Whiskey Sour Já pagou metade do jantar Outra vez Na semana passada Pagou o jantar inteiro Este gajo é o maior O Whiskey Sour Já te disse Quando viés do Dubai Tens que vir jantar connosco Vens aqui E quem paga o jantar Somos nós Muito obrigado meu amigo Pus esta letra De qual? Oh Immanuel Estavas ali a escrever a letra Essa fica Não, não, não Desculpa Não podes Desculpa Mas ele daqui a bocado Vai-se esquivar Porque tem que ser agora Tem que ser agora Essa minha mãe agora Vai estudar agora Vai na sequia Já embora pá Olha Depois estão a pedir Tennessee Whiskey Sabes cantar Fazemos dueta Espera Primeira esta Dueta vai Primeira Uma de cada vez Não é melhor as metadinhas Não As pessoas estão fartas desta Já ouviram esta Querem outra Não, eu quero este tema todo Agora é o tema todo Eu quero um dia dizer assim O João sei lá Esteve lá comigo E cantou isto E cantou uma música De início ao fim E a música que ele escolheu Foi Oh Jesse Senta-te aqui E ouve este menino a cantar Vais ser a minha agente Jéssica Vamos conquistar o mundo E vamos fazer concertos Na margem Olha Senta-te aqui Fazemos todos vozes Fazemos vozes Para a cena dele Para isto ganhar ali Ganhar uma cena Cenas Concerto Então senhoras Agora Agora a sério Agora a sério João sei lá Vais-me a deixar nervosa Fica Ai Estou a pôr em posição Estou a trocar aqui Isto está a funcionar Agora Já está o humor Já está o humor Não sei lá Mais uma volta Mais uma volta Para o campeão A hundred days That made me older Since the last time That I saw Your pretty face A thousand lies That made me colder And I don't think I think about you baby And I dream about you All the time I'm here without you baby Just you with me And my dreams And tonight It's only you and me The mouths just keep rolling As the people leave their way To say hello I've heard his life is overrated But I hope that it gets better As we go Oh no I'm here without you baby But you still own my lonely mind I think about you baby And I dream about you all the time I'm here without you baby But you still with me In my dreams And tonight It's only you and me Everything I know And anywhere I go No It gets hard But it won't take away my love Where the last one falls When it's all said and done It gets hard But it won't take away my love My love And now I'm here with you And now for a team And now I'm ready olha a voz do João não está perceptível olha estes comentários que tens que apontar para estes guitarra alta à bocada estava baixa vocês também são muito esquisitos estes gais manda-os todos embora eu estava a ouvir, está mais ou menos fixe ai Jesus, espera vocês perceberam tens uma cena já uma vez chamaste cá algum gajo para dizer, olha cantas mal que má merda já houve algo, não é que eu penso nestas merdas mas também digo uma coisa seria o primo também diz isso a todos ele na verdade não diz muito bem imagina, o David chegava aqui muito obrigado que tens vindo cantas mal que má merda ainda bem que convidei que foste o primeiro tem-se uma boa voz para afinar pianos ou uma merda assim 10, 8 ai opa, não vai, vamos lá ai opa, estavam ali a pedir músicas ok, vamos lá então já subi foi o teu micro um bocadinho que eu acho que não era a guitarra era o micro era o micro ai agora tu quer dizer, a malta está neste canal estamos habituados é pá, tu vão pedir o xaló a sonde perfeição sabes o xaló sabes o xaló ai foi foi há 15 dias isso foi olha lá peraí mas houve uma altura que o xaló dava 10 vezes por dia na rádio pronto, é isso também pode dar 10 vezes no David Antunes se der de 15 em 15 dias aqui também não é por causa disso tá-se bem baixa a guitarra por favor David Antunes é pá, vocês também decidam-se se eu ponho muito baixo vocês dizem que está muito baixo já baixei não mandem bocas não mandem bocas tens de começar a chorar e dizer vou embora e nunca mais fazer isto já baixei a guitarra ou sei já dá um toquezinho aliás, subi foi baixei mas subi olha, estão a pedir boas músicas tenho que ter calma até nasceu isso que eu já vi tu sabes tocar isto, David? vem então calha bem que eu só sei o meu início é a única parte da minha porque depois começa é a voz da gaja e eu já não sei essa parte a primeira parte ainda sei tocar a segunda só sei ouvir é o homem é o homem é o homem é o homem Amém. Agora estou despachado, vou-me embora. Não, já fizeste a tua parte, foi metade, está bom. Vamos lá, cadê o tune? Amém. 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 Shalom We fall from Shalom now Foda-se Desculpa FDX Diz o Rui Oliveira Espetáculo Pois disto Espera Puxa para cima Espera aí Pois é O Whiskey Sour O Whiskey Sour pediu uma música Ai não reparei Este gajo por 50 paus Merece que a gente faça qualquer coisa Sabes fazer metade daquela música? Metadeca se calhar orienta-se É sempre às meias Mas vamos assim O João sei lá Faz metade das músicas Exato E vocês depois vêm e acabam Oh Whiskey Sour Desculpa lá Não tinha visto Eu por acaso tinha reparado há bocado Não parei Desculpa Não quisesse estragar Não quis Então mas metade arranja sempre Não é aquela coisa Vamos chegar à frente E sei tocar isto E depois Estava a evitar isto O Whiskey pediu uma música Já vi Só reparei agora Desculpa Desculpa Ora bem Olha Aliás Eu já nem peço O que conseguires Exatamente O que conseguires Até tenho o sol e tudo Duas divas aí a cantar Sim, daqui nada Tens que fazer um dueto com a Jéssica E tu também Ai Quero Já tenho que aproveitar A Jéssica está na casa Tens que aproveitar Só demais no solo do world We passed up on the stairs We spoke of ours and when I don't know I wasn't there He said I was his friend Which came Foda-se, peraí Isto com fones Mas o que é que se passa Com os tuos fones? Não sei Isto está Mas eu também não conheço a música Estou-me a desculpar Com os fones Mas é uma zilice Ajuda-me lá Eu só preciso aqui De umas pequenas orientações E depois isso sai Desculpa Ok, agora vamos começar de novo Só meia Mas meia em condições Vai Vai We passed up on the stairs We spoke of ours and when Although I wasn't there He said I was his friend Which came as a surprise I spoke into his eyes As I thought you died alone A long, long time ago E agora me taste Me taste Me taste Me taste Me taste Pronto, foi o que se pôde Não foi bom Deste 50 euros Tivesses dado 100 Para a próxima já sabes Por 50 euros é o que se pode fazer Muito bom Ou isso que é sábado Pede aí mais de metade de uma música Pede aí mais de metade de uma música Acho que mereces Isto não foi grande merda Pede aí mais Porra que vozes É isso? É isso que eu vou dizer? É porra que vozes Exato Baixa Está ali mal Está a dizer que está aqui Um terço do coliseu Já aqui está Apá, pois está Não, está marcado Está marcado Vamos entretanto Só agora negociar a data E vamos avançar Com o episódio De ser no coliseu Isto vai ter que acontecer Apá, vocês depois aparecem lá A gente marca o coliseu E depois não aparecem lá Candy June Epá, estavam ali Pedindo aí músicas Qual foi aquela Que tu sentiste que era? Eu senti o coração Da Mimi Da Mimi Cat Mas eles pediram? Já apareceu ali 3 vezes A sério? Yes Disseste Mimi Lembrei-me da Mimi Fróis Conhece o Sabes o Eu nunca toquei Mas Estás a falar sério? Já apareceu ali 3 ou 4 vezes Fogo Ai coração Eu estou-me a lembrar Assim Ai coração Cada pessoa O inicio Valeu um gajo que pagou 2,49€ Só para dizer Valeu o esforço Só mesmo para mumiar Tu se calhar estás aqui Tu se calhar já apanhaste aqui qualquer cena Que a gente ainda não apanhou O quê? Quando se canta só metade da malta Manda dinheiro Tipo, é pá Bom esforço É pá Eu não sei Que tom é que é Estava lá e vai ter aulas Ok Acho que sei Canta só um bocadinho do Ai coração Que eu nunca toquei isso Pera Ai coração Iniquete Pera Ai coração Ai coração Ai coração Que não me deixas em paz Estás num tombo acima Ai coração Ai é Nesse tom Não Não Começa a cantar Eu já apanho onde é que estás Pera Não sei o tom dela Pera Fica ali ao pé de Viseu Eu acho que ela é de Coimbra não é? A Coimbra sim Entre Coimbra e Viseu fica a tom dela Fica mais pertinho de mim Do que ti Ela mora no segundo esquerdo Deixa só ver o tom Pera Põe lá aí Põe o original Não ponhas muito tempo Se no Youtube Manda-me o direito a baixo São que não me deixas em paz Continua Não me dás sossego Não me deixas capaz Continua Tenho a cabeça e Continua Não pares Não pares Não pares Tenho a cabeça e a greganta Num nó Que não se desfaz E nem assim tu tens dó Sinto-me Tonta cada dia pior Desculpa 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 Ai estou a ir atrás de ti Já estou a subir o tom para ti Eu estou no tom que estava a cantar É aqui Acho que está boa e alto não? Eu estou a cantar no tom que estavas mal apresentado mulher A culpa é tua Agora já mudaste Ah ok Escolhe um tom Olha que solixe Vai como frio Ai coração É assim a parte final Ai coração Ok Já mudaste outra vez Ai coração É aqui que queres? Mas é Já mudaste um tom Ai coração Diz-me lá se és meu Queres aqui? É esse o tom Só precisas de onde é que queres? Queres aqui? É isso Ok Então vai É mimicat 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 Que é coração Sim Espera aí Tu tem espinho Eu não tenho Desculpa Pode despedir Faz dueto com ela Ok eu não sei se sei Mete a letra à frente Mete a letra à frente Se as senhoras Ai Jéssica Ciprião Olha temos que adesunir aqui em casa Vou-vos explicar A malta que chegou entredando Vou-vos explicar porque é que a Jéssica está cá Eles têm que fazer a resposta do duvete da semana passada Estou muito nervosa Porquê estás nervosa? Achas Estás pronta? Nós somos twins Quem é que vai primeiro? Quem é que vai primeiro? Ó amor Podes ir tu Tecidam Vamos tentar fazer uma versão espetacular Dista Faz a ver o que Jéssica? Ó amor Queres ir a seguir Eu começo Não não Eu estou O que é que foi? É que ele tem de ler Está ali um vazio Ai eu estou despenteada aqui Olha ali Tenho ali um bocado Uma cena de cabelo estranho Não Sim o João estava O João levantou-se O João foi à casa banho Aproveitei Bora Quero água Dá-me aqui a minha água Se quer ver Ó Rui Ó Rui Dá-me a minha água Para me ver Ó João Ok Bora Ok Prontas? Menina Ai que horror Ai coração Vês vai eu? Ai coração Que não me deixas em paz Não me dás sossego Não me deixas capaz Tenho a cabeça e a garganta no nó Que não se desfaz E nem assim tu tens dó Sinto-me Tonta cada dia pior Diz-me lá se és meu As horas passam e o sono não vem Ouço as corujas e os vizinhos também O juiz O juízo foi se por lá ficou Alguém me desfaz Alguém me tira Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração Diz-me lá se és meu Ai coração O peito a arder A boca seca E eu sei lá Ai coração Fazer-me para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração Diz-me lá se és meu Ei! Muito bom, muito bom, muito bom Espera, claro Espera, claro Oh pá, tive tanta pena desta música Linda, linda, mimiqueta, linda Linda, 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 perfeita Linda, 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 João Já fizeste xixi? Oh Jéssica, já tinha tantas horas a cantar contigo Estou espetacular Tenho uma canção para escrever bonita, arrumada Vai lá acabar a escrever a canção Daqui um bocadinho ela vem aqui com o Emanuel fazer uma canção Já fizeste xixi, João? Já sim Pá, tive pena desta música As minhas filhas estavam a ver o festival da canção comigo E perguntaram Já, tinha boi potencial E continuou a dizer Não, a música, esta música vai ficar Esta música fica Pode passar Dá licença Faça a favor Fora os passos Faça a favor As minhas filhas estavam a ver o festival da canção comigo E uma delas perguntou-me, a mais velha perguntou-me Oh pá, quem é que achas que vai ganhar? E eu disse genuinamente para ela Acho que vai ser Portugal Eu disse a mesma coisa A música tinha boi potencial Sim senhor Ficaram em colgar Aí a puto Não sei 20º Eu não vi Inglaterra ficou em último Foi 23º Mas foi As outras músicas Inglaterra ficou em último E um gajo fica naquela do Pronto Pelo menos Vingámos-nos destes cabrões Houve atuações incríveis Pelo Mundial de 96 Que eles nos ganharam 4 a 2 É bem feita Vingámos-nos do festival da canção Exato É assim Houve atuações incríveis Mas mimiquete A nível Colocação vocal e tudo Bailarinos Foi espetacular Tínhamos bailarinas de Pombal Ah sim Eu conheço Uma delas já dançou comigo Na tua cara da Mastranha Ok Muito bem Então olha Agora vamos Agora vamos ouvir Vamos ouvir metade de uma música Ah e sabes o que é que eu queria que tu fizesses Eu não sabia que vinha para aqui dar um concerto Se eu soubesse tinha Opa Olha foste tão apanhado Tinhas ouvido as músicas inteiras Eu fui apanhada despremenida tal como tu Olha vou tocar Não sabes o que é que eu queria que tu fizesses O que é Eu já vi vídeos teus Aliás eu acho que tu naquela altura fizeste isso no Beatles Pô tu quer uma cena que tu fazes na guitarra Que um gajo fica só assim tipo olhar para ti Tipo Eia O que é que passa Aqueles solinhos Mas com voz ou sem voz Com o que quiseres Mas tu fazes várias coisas Ficas só tipo fascinado a ver Aqueles solinhos maravilhosos Tu és muito conhecido por isso Sou eu Sou conhecido no mundo todo por isso Pera No outro dia fui ao México Ficar o pequeno almoço E foi malta no aeroporto Não me largavam Então pera Aqui vai Um... Yeah Me e minha guitar Always in the same mood I'm mostly flesh and bone She's mostly roots Never knows more impatient For the changes I don't know No If she can't go to have a nunny I don't want to go No Every now and then I'm a lonely man It's good to know that I've got a friend Put some power in my hands All I gotta do All I gotta do Is the best I can And I can something Ai que eu não tô a ouvir Bora lá O que é que estás a fazer? Ah tá sem mandar Ah pá Não tava sem fones Vai Então começamos de novo Vai I don't want to go Every now and then I'm a lonely man Feels good to know that I've got a friend Put some power in my hands All I gotta do Matamos isto ou continuamos? O que é It's the best I can Incrível Estava a nascer aqui uma cena Eu não tava a ouvir de início Eu não sabia que tavas aí com o bumbo Estavas a mandar no bumbo Vai deixar a meia de azul Claro A Candy faz É e apoiando por 15 meses Ana Júlia Pô Não e aí ele do nada Tu devias estar nos tops Em vez de andar escondido Estás a vir dizer Ana Júlia Sim senhora Oh Ana Júlia Você não tem um pingo de vergonha Olha Cantamos Tenas e Whisky Tão forte de se pedir meu Os dois? Cantam os dois? Já Eu canto a parte da gaja Aquilo a harmonia é sempre a mesma coisa É sempre igual São só dois acordes então É sempre assim Aquilo é sempre dentro daquilo Espera aí Tu tocas em Whisky Tocas em Tom Não sei se você estava com isto Em que tom Em que tom Segunda voz Qual a segunda voz? Eu faço Não Eu faço Eu só sei o início Então está aqui a letra Júlia Used to spend my night Ah pois é Não é só me sabe Tenho que ir com calma Que eu já sou velho E não me sabe com isto Ah não este é menor Líquid was the only love I know Esta música é só But you rescued me From reaching the bottom Devia ter-me dado o tom Três tons abaixo And brought me back Before it was too far gone Oars Oars As times Use Whisky 横 Or a sweet strawberry wine You're as warm as a... Hi, good name! Glast of Friday And it has tasted on your love all the time I've looked for love in all the same old places Found the bottom of the bottles always dry But when you put it out your heart I didn't waste it, no Cause there's nothing like your love to get me high You're a smooth moon It's time to see you escape You're a sweet strawberry wine Estes três segundos foram muito bons, vamos repetir este bocadinho You're... Olha, daqui a bocado vamos repetir isto tudo Como é que é isto? Espera aí Vamos ensaiar You're as smooth as Tennessee whiskey Estes três segundos agora You're... Não, é agora, tu estás meio a induzir em erro Estás a entrar mais cedo, não está? Sim! You're as smooth as Tennessee whiskey Tu começas? Eu entro quando eu quero, eu faço o que eu quiser Não, 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 não Espera aí que eu quero ser You're as smooth as Tennessee whiskey 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 Isto é a segunda voz Eu vou-me calar e reduzir-me aqui ao meu cantinho Ok, então vamos começar de novo Então bora Não vamos Então é assim, para felicidade Depois cantas isso tudo e está bem Eu só sei duas notas Então uma espera Para felicidade desta gente toda Vamos começar de novo Para ficar uma cena em condições Não sei se... Acho que é boa ideia Mas... Ok? O início eu sei Que é o início é sempre o que eu sei São os primeiros 15 segundos Que é o que passa no Instagram Porque eu só sei De cá a guitarra Para o Instagram E agora há uns 15 segundos O Tiago gosta assim Isto não está só com uma qualidade musical excelente Porque está mesmo Dentro da brincadeira Está mesmo Mas o nível de comédia também está na ideia Mas se o nível de comédia tivesse baixo A música estava uma merda De certeza Assim mais para um gajo gozar com a situação Já diz Enfim A história Que as pessoas Descobrem a comédia Para corrigir Imagina São feios Ou estão aprendendo a dizer piadas É assim que É Por norma Aquele miúdo gordo e feio É o mais engraçadinho de todos Emanuel Emanuel O Emanuel Então lá Bora lá Vamos tentar Concentrar durante 15 segundos Que eu tenho Vamos fazer a música toda Não Claro que não Fala que sim Olha aquela bate Toca lá tu isso então Olha Isso fica fixe É com guitarra Então toca só I just spend my night Os vossos vozes Casam como o cara Casam Era preciso eu saber esta merda Casavam melhor Mas tu não tens o Google lá à frente É pá Tenho a letra Mas achas que eu tinha É pá Mas achas que eu também sei isto Pediram ali Eu não sou músico Eu vendo cimento e de joys Pá Vocês têm sorte Eu consegui tocar a guitarra É pá Por causa de precisar de comprar cimento Então olha Queres que é 32 e meio 42 e meio 42 e meio É muito ou é pouco Mas por isso Se é pouco Vais comprar a concorrência O que é que te for Bora lá Tu estavas a ir bem bem Vai Vai lá A próxima Será que tem um caminhão Cimento estacionado Ali à porta Queres mais alguma coisa Uns joys Uns joys Uns joys Tens lá joys Vigas Vigas Tem tudo Tem lá umas vigas Para de rendas obras Pá Bora lá Vai Anda lá Vai lá Vá ouvir esta Bora lá Tenho medo disto Mas você me Rescued Me Vá 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 Espera aí, eu tenho de saber isto Estás insistindo nesta música? Eu desisto Passa à frente desta Pois isto é agudo e eu tenho medo de mandar-lhe aquele pregalhão Estou muito triste Ela está triste O Tiago Silva trabalha na simporca As 1500 quilos leva já em dois paletes no esquerdo Eu trabalho na simporca Esta música é incrível Olha, toma mais 22 dólares David Araújo Fecha à noite e vamos embora Isto é aqui uma impressora que está a imprimir notas Obrigado, o David Araújo está no Canadá Olha, vamos ouvir agora Vamos a... Candy Vamos pegar em quê? Não sei Nunca tocámos aqui nada da Billie Eilish Billie Eilish? Acho que nunca tocámos aqui nada I don't want to be you anymore Olha É fixe, é fixe Canta-me lá um bocadinho, só para eu me lembrar da música Deixa eu pôr a letra que eu... Espera aí, e o tom? O original acho que é... Aquilo que estumo ouvir na rádio Canta só um bocadinho, só para eu me lembrar Eu acho que é aqui o tom original, acho que é aqui Olha, a minha mãe quer ouvir Queen Queen Ah não, não, isto é aba, foda-se Desculpa A primeira a asneira do dia A primeira a asneira deste... Eu disse que ia por outro lado Eu já disse várias, mas foi só metade também Não as acabo Eu digo, caralho Olha, é assim Eu sou uma pessoa bué, esneirente E o meu namorado disse Está extintente na língua quando vai chegar Ah não, está tudo certo Então espera Não há não... Não se deixe de dar Não se deixe de dar Deixar de vez em dia Eu só queria Você poder sentir O que você disse Show, never tell But I know you, you too well Kinda more that you wish you could tell If two tribes could be better There were swimming pools filled by metals Till the titress is what makes you a whole If I love you was a promise Would you break it if you're honest Tell the mirror what she's known she's had before I don't wanna be you I don't wanna be you I don't wanna be you Anymore Ends getting cold Losing feelings getting old Was I made from a broken mold Hurt, I can't shake Made with every mistake Only you know the way that I break If two tribes could be better There were swimming pools filled by metals Till the titress is what makes you a whole If I love you was a promise Would you break it if you're honest Down the mirror what she's known she's would be fine I don't wanna be you I don't wanna be you I don't wanna be you Anymore 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 adoption Ai, que um손 Que bater Playback Playback Não estava nada Parecia Estava tão bom Tão fofinho Já viste o vozerão desta miúda Já tinha visto-te muito Eu já cantei com ela A Jéssica é a minha partner Tudo o que esta rapariga sabe Fui eu que lhe ensinei Porquê que achas que eu fiquei tão feliz De saber que ela está cá? Olha, o João Morgado, onde é que tem andado esta miúda? Então tem andado aqui, agora está aqui A gente já acabou Olha, já precisamos da música Já? Está na hora Vamos partilhá-la agora Então vamos fazer aqui uma Aproveitem para o xixizinho Fazer um mini break Mini break, break, break E vamos chamar aqui Eu também tenho xixi, mas eu vou guardar Não, então vai fazer xixi Quero dar um break Acho que é assim Tu cantas numa banda que é o Catedral Exatamente Há quanto tempo? Eu tinha acabado de ser mãe há um mês E entrei na banda Só porque sim, não tinha mais nada que fazer E estou lá até hoje Entrou pandemia Que eu tive o meu filho em junho 2020 Entrou pandemia Tivemos dois anitos em casa E depois O meu primeiro ano de estrada Foi o ano passado Vamos para o segundo Tenho uma consulta às cinco Canta quatro a mãe Então vai, vamos fazer uma mini pausa agora com os nossos convidados Nesta noite E vamos aqui fazer um pedido que nos surgiu durante esta semana Ok, bora lá Jéssica e Emmanuel Vamos receber agora a Jéssica e o Emmanuel para um pedido que nos fizeram durante a semana Que foi Eles têm que fazer a resposta àquela balada que eles gravaram na semana passada Olha, meu anjo Se deixares aí depois ele desaparece Queres de que lado? De que lado? Do lado em que tu ficares melhor Não, vai para ali Pode ser para ali Trocas hoje Hoje vais tu para lá Ok Não, vem para aqui Que é para depois se fizermos Se fizermos um mix de coisas A resposta fica logo De vidares no mesmo sítio É, sim Até fruta de chão com os Dizem Nelson Ribeiro E a fantasma da ópera Como é que é meninos? Roubos Roubos E não são muitos E não são poucos Não é? Bastantes O cobeiro Olha, para já Só para dizer que estou muito feliz da Jéssica entretanto começar a morar aqui também Sim Pronta? Sim Estou muito feliz de estares aqui Morares aqui também Já tens a chave? Já tens a chave, Jéssica? Já fiz uma cópia O Emmanuel mandou fazer Já fiz uma cópia Estou a acordar Meu pai Minha mãe deixaste Porém nunca reparaste Que ela só te agriou bem Oh Candy 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 Oh Candy Oh Candy Oh Candy Oh Candy Arranja um papel higiênico Eu tenho que me a suar Quem é que se vai a suar? Vai-te a suar aqui Tem que ser Senhoras e senhores Agora é indireto O momento em que Jéssica Cipriano Se a sua Porque eu estou a sentir Eu quero muito ver isto Eu também eu quero Então vamos aguardar Olha ali Traz o papel Já agora Traz mais Esse é pouco Alguém que faça um programa Alguém que faça um programa Onde as pessoas se açoam ao vivo Ela vai virar lulas daqui Vai ser incrível O que é que eu faço é perto Faça o que tu quiseres Vamos ver Tens toda a nossa atenção Oh pá foda-se Está a acontecer A música começa assim Está a acontecer Estou bem Espera aí Isso não te fica agarrado No arganelo Nunca Nunca Eu sempre tive esta dificuldade Que as pessoas Que usam o arganelo aqui Estou ali a ler assim Por causa que gostava de ver com o anel como ela Não mandem o arganelo aqui A ti sim Gostava bem O Francisco Prata diz Casal perfeito Não, não Nós tivemos há pouco falávamos sobre isso O Emanuel não me cobiça o pipi Não cobiça o pipi Foi assim que ficou a nossa conversa Sim Sim, sim É uma cena de irmãos e eu Eu vou explicar Porque o amor é uma cobiça Entra para os olhos e chapa a pisa Eixo Emanuel André à meia-noite Ok Mas pipi pode-se dizer Sim O meu pipi A cor que faz xixi É um esperto O meu pipi É um pipi Very good O meu pipi Anda sempre O ti-o-ti Pipi-pipi-pipi-pipi Anda aos chalos no intro Eu prometo que eu vou desaparecer Com esta merda daqui Eu juro Eu juro Ai, eu estou cheio de calor Tenho uma promessa Que é fazer desaparecer Este instrumento musical daqui Estás nervoso, Emanuel É tu nervosa Sabes quem é que me deu esse shaker? Sei O Padre Guilherme Ah, foi Ah, então não sei Eu fui à paróquia dele E ele deu-me uma caixinha De instrumentos que ele tinha para lá Obrigado, Padre Guilherme Pronto Eu sou fã do Padre Guilherme O maior Ó, Sandro Ocelar Um grande abraço, Pedro Muito obrigado, Sandro Ocelar Olha Expliquem o que é que vocês vão fazer A Jéssica explica Há 15 dias Fizemos aqui todo um dueto romântico Bonito Entre mãe e filho Romântico entre mãe e filho Só bonito Em que o filho pedia à mãe para perdoar O seu pai E a mãe perdoou Para o pai voltar para casa Para o pai voltar para casa E agora A questão aqui é Será que o pai quer voltar para casa? E vamos responder Ok A esta questão Ok Eu vou ser o filho Lembra-me só da melodia da música Canta-me só a melodia da música O tom eu acho que era aqui Ok Já me lembrei Já me lembrei Já estou lá Já estou lá Ok Faz tempo deste momento Então vai Então agora é o Como é que é o pai? Ela continua a ser o filho Mas eu vou ser o pai Tu és o pai Eu sou o pai A explicar A explicar Se perdoa ou não Se perdoa ou não Ai quero muito ouvir isto Quero muito ouvir isto Fizemos agora Malta Para ouvir isto Vamos fazer uma mini pausa Porque é aquele momento chato do Youtube No chat que a gente tem agora Coisa Saiam do chat Só um bocadinho E metam um gosto no vídeo Por amor de Deus Para amanhã o Youtube Por amor de Deus Faça isso Recomendar este direto Da Candy June E do João Sei Lá A toda a gente Por favor Por favor Por favor Metam um fixe Se faz favor Por amor de Deus Fixe uma coisa E vamos lá Não vos chatei mais com isto Ai estou muito nervosa E sigam também O podcast Milagres de Fátima Minha mãe não tem um podcast Mas podia ter É o canal Milagres de Fátima José Carlos Tapadejo Um grande abraço Obrigado Muito obrigado Olha então vai Vamos lá Então o pai a explicar Se volta ou não A falar com o filho Sim Eu vou fazer esta volta Isto é um original É um original Sim Que é uma voz do pai Ou seja Eu criei um pai O pai não está inspirado em ninguém É um pai Ok É um pai Meu filho Eu vou sair Para casa não quero ir Quero ficar recluso Por causa da tua mãe Que não me faz nada bem Mas agora estou confuso Diz-se a todo o Portugal A segurança social E às finanças também Para casa não vou voltar Passa o tempo que passar Eu não volto Para a tua mãe Filho Filho Pai Filho tens bom coração Até fizeste uma canção Para a mãe me perdoar Filho Pai Já ouvi isto três vezes E já só me faltam dois meses Para a casa Regressar Ai que graça Meu paizinho Pensa bem Tu perdoa a minha mãe E volta para o bombarrão E volta para o bombarrão E voltarei Não voltarei Fica tu com a tua mãe Fica com quem te parei Pai Filho Meu pai esquece o passado Tu volta para o nosso lado Tu pensa de outra forma Pai Filho Tu volta para a nossa beira Esquece essa brasileira Volta e traz a reforma Pai Filho Aqui não se passa nada Nem há cá roupa lavada Já nem temos televisão Filho Paizinho Filho então está bem Eu volto para a tua mãe E assim não pago a pensão Viva os meus queridos pais Viva os meus queridos pais Jéssica Cibreira Obrigado Também fizemos músicas por encomenda Liga agora E nos próximos 5 minutos Encomendaram a sua música Que resposta espetacular Sendo original Feito aqui numa hora Muito bom Muito bom Eu pensei que já era tipo 2 da manhã Não É um quarto para a minha noite Muito bom Fogo Até já Tchau Até já Epá fogo Que momento meu Emanuel te foda-se Espetacular Espetacular Eu quero Eu também participou da escrita Estava a dizer parabéns As duas Tu levantaste Ficou ali sozinho E disse parabéns Obrigado Ruben Obrigado Ruben Obrigado David Araújo Epá que momento espetacular Ai eu já fiz o meu xixi Fogo Fogo Lento Estava a chorar ali atrás Epá tão bom Epá depois disto Como é que querem que nós cantemos Fogo Perguntem-me Olha o whisky sour Whisky sour Esta metade é para pagar a metade que falta Pois não quero que o pai Emanuel E o filho Jéssica Fiquem de fora A música está mais Já levaste Epá que momento espetacular Que momentos Vai entrar para as tendências do Youtube Obrigada Não a cena Eu vou-vos explicar A cena é que isto foi um original A semana passada foi uma versão da música que já existe E a malta no Youtube pediu Epá eles iam fazer uma resposta E a gente viu o comentário E a bocado pediu ao Emanuel Fazem uma resposta Tu és um gênio E para a semana vai ser a família O resto da família Vamos juntar a família toda A responder A avó Os primos Os tios Tudo Tudo a mandar pintar Nada Nada A filha Volta para o bom barral Vamos todos para o bom barral Muito boa A filha adolescente que arrumou Que engravidou de um arrumador de carros ou assim O que é que parece Dá uma ideia Tu é que dás a ideia Tu dás o mote Mas estás bem? Não sei o que é preciso Tu dás o mote e a gente escreve Outra vez E Luana Estão agarrando na verdade Quando é que vai ser o Coliseu? Diz o Whisky Sour A partida Outubro Quando vocês quiserem A partida Outubro Estamos só à espera da resposta do Coliseu para acertar a data Mas aí em princípio vai ser Outubro Que é quando bate o episódio 100 Vai ser mais ou menos nessa altura Como é que é meninos? Ele estava a dizer que é tocar a best part Não estava nada Mas posso tocar E tu cantas Tu cantas Olha vocês organizem Organizem-se as duas Vão lá para fora Mais um bocadinho Pensem melhor E depois voltem com alguma merda na cabeça Epá Não estou a gostar É assim Vamos fazer xixi Encontrá-me ali no corredor Ele assim Epá só sei tocar as meias E eu assim Porra Então vamos às meias de cada vez Duas meias de aumenteira Exatamente E ela então vai Vou tocar a best part Vou tocar a best part Tocas? Tu também tocas, não tocas? Não Aquela sempre a mesma coisa Tocamos os dois Epá, sabes o que é que eu queria fazer? Era vocês tocarem E eu poder ir fazer xixi eu Porque eu toquei há duas horas Pronto é isso Ele vai e ele toca A gente fica até aqui a tomar conta da casa Oh David vai fazer xixi Pelo amor de Deus Não faças aqui Oh 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 Que é eu? Vou amar por já não ter o pai Olha o telemóvel não dá nada Será que eu estraguei um micro? David Ok Não Eu vou ficar só assim Aí a festas da erra pá Sim estamos lá em junho Festas da erra Olha só para convidar a malta Vou estar em concerto com a Midnight Band Este sábado em Ponte de Rolo Torres Vedras Malta daqui da Zona Centro Ponte de Rolo João sei lá Espera aí de uma voltinha para o campeão Que há bocado vi isto e já não me lembro Mas tu é que vais cantar aqui o Nunes Está bem Olha não ponhas agora esta câmera Que eu vou a mão assentar só para fazer um xixi Deixa só com eles Com eles e que a malta está aqui no ecrã E vem já três minutos Deixa só� Sim Ah Um You don't know, babe When you hold me And kiss me slowly It's the sweetest thing And it don't change If I had my way You would know that you are You're the coffee that I need in the morning You're my sunshine in the rain Wind is pouring Won't you give yourself to me Give it all I just wanna see I just wanna see How beautiful you are You know that I see I know you're a star Where you go I follow No matter what fun If life is a movie Oh, you're the best part You're the best part This part is the sunrise And those brown eyes You're the one that I desire And when we wake up And when we make love It makes me feel so nice You're my heart You're my heart You're my heart When I'm stuck in the desert You're my turn When I'm taking my head You're the sun You're the sunshine on my eyes I just wanna see I just wanna see How beautiful you are If life is a movie If life is a movie Say something If you love you If you love you Won't you Love you Won't you If you love you Won't you Say something Won't you I know what you see I know what you see You're the best part You're the best part Hummm Mas até esses 15 segundos vão valer a pena Será que tu fizeste o Herman José Uma pergunta Mas eu compliquei o ar-me ali Eu não sei Eu não tenho algum valor Sabes bem, eu sei também O meu primeiro amor Caso feliz Essa O que é que fizeste A versão que tu fizeste ali foi uma cena Eu às vezes faço essas coisas Que é agarrar uma música e complicá-la até ao tutano Essa música já não é fácil Sim, já tem ali uma variação E aí eu estou a ouvir a Jéssica Sei que eu tirei o fone Jéssico Deixa-me só agradecer Duarte Vega, obrigado Espero que pague o aluguer de uma cadeira de coliseu Obrigado O Duarte está com uma guitarra na mão Olha, traz a guitarra e vem cá jantar connosco Duarte Olha, o... Já não te lembras disso? Não, pai Isso é muito complicado Sabes uma coisa Aquela música da Nena Das Portas de Sol As Portas de Sol são em Santarém Nunca tocámos isso aqui Eu sei que tu sabes isso Sei, sei Eu nunca toquei isso Eu toquei Eu nunca toquei isso Eu cantei uma vez na vida em casa Mas eu sei que tu cantas isso Cantaste isso uma vez Mas gravei para o Instagram Tu andas atento Portas de Sol Eu pus dos Sols Portas de Sol é a quincena Fica a quincena Já namoraste nas Portas de Sol, João? Já namorei nas Portas de Sol Gostei muito e vou votar Hei de votar Se Deus quiser Se ela quiser também Ok Foi bom Foi bom O banco aguentou Olha, espera O meu namorado está a pedir Wonderwall É João Moreira Wonderwall Por favor, ele primeiro Posso tocar na guitarra Não na guitarra Está bem, vai Chega aí ou não chega? Obrigada, meu amor Vais meter ele a cantar Uma música completa Eu toco o Wonderwall Ok Por favor, João Queres que eu comente a letra? Eu posso tocar isto Incrível That day Is gonna be That day Is gonna be The day That it gonna Put back to you That now You should have Somehow Realized What you gotta do I don't believe That anybody Feels the way I knew About you now Ah, desculpem Ah, eu sabia A culpa é a tua Bora, anda, puxa Eia, peraí A guitarra aos berros não Vamos começar de novo Porque eu interrompi, peço desculpa A guitarra está alta, já baixei Isso, bora lá, de novo De novo, de novo todo Deixa eu lá se está melhor Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you By now you should have somehow realized what you gotta do And I don't believe that anybody feels the way I do about you now Backbeat, the word is on the street and the fire in your heart is out I'm sure you heard it all before but you never really had a doubt And I don't believe that anybody feels the way I do about you now And all the roads that walk to the winding night And all the lies you feel the way I do about you now Look at this You're gonna be the one that saves me And after all You're my wonder one What are you gonna be the one that saves me What are you gonna be the one that saves me What are you gonna be the one that saves me Today is gonna be the day but they never throw it back to you Come on By now you should have somehow realized what you're not to do I don't believe that anybody feels the way I do about you now There are many things that I'd like to say to you But I don't know if I know But I don't know if I know I don't know if I know You're gonna be the one that saves me And after all You're my wonder one Come on Do that shit Baby You're gonna be the one that saves me And after all You're my wonder one A nova boys band fazemos batizados, casamentos, funerais, E Altice Arena E Altice Arena Desculpa lá Mas o meu namorado merece uma salva de palmas Me deu-te a cantar uma música do início ao fim Espera aí, espera aí Pois é Pois é, cantaste uma música Meu amor lindo da minha vida Bota mais músicas para este gajo brilhar Por amor deus Deixa eu ligar o microfone Porque eu vou te desligar o microfone Porque estava a fazer muito... Estava a gastar malta porque estava a apanhar de um... Ai, ai, estava a... É ok Desliguei e só fica sem bateria Não é para a bateria Não é para a bateria Não? Ouvi dizer... O quê? Eu não sei tocar isso, pai E cantar vai dar raia também Tens algo que não encaixa Olha, sei uma rima com a palavra encaixa Sei uma rima com a palavra encaixa Sei uma rima com a palavra encaixa Na caixa Na caixa Na caixa Na caixa Tens algo que não encaixa Olha, eles estão a dizer que não te ouvem, David Não, agora já está Ah, ah, ah Já está, já está Ah, ah, ah Tu tens uma pancada Tu tens algo que não encaixa O teu problema não é... Hã? Eu já venho Não, pá, fogo O quê? Meu... 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 Afinal, cabia outra Meu amor da minha vida Eu sei nada saber Cara... Anda cá, desculpa Anda cá Anda cá, Emanuel Ela não está ligada nenhuma onde nós estamos Anda cá, Emanuel 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 Eu sei nada saber Meu amor da minha vida Da minha vida, meu amor Para a semana é dois a oito E palminhas faz favor Para a semana é dois a oito Este é tu estúpido Olha, o Xtreme O Xtreme Cover Over Pagou metade do jantar e disse assim Pfff... My Mind Eba My Mind Eba Eu conheço por alto Já sei O Xtreme Cover Over Escolhe aí outra porque mereces Não, não, não Tu conheces da vida Não faço ideia Se calhar conheço Põe o nome na dúvida É boa e simples Se calhar é A nível de... Canta lá um bocadinho Canta lá um bocadinho I heard you come at out a quarter to 3 You closed the door and laid down next to me But then I Tô num tombo alto, mas... Then I heard you saying name in your sleep Your dirty secrets you gotta find a keeper Isto é destas merdas assim, ó, David Sim, já percebi Ai, Jesus Mas o outro é menor, parece Já, já, já E Epá, eu ouvi isto Porque ela participou no Como é que foi? Deixa eu só mandar um abraço ao João Pereira Obrigado, Constância, grande abraço para Constância Muito obrigado, amigo Ah, é estas que vocês têm que repetir Estas mensagens As amarelas O melhor artista David Antunes, o melhor artista Não, tens de dizer assim, David Antunes O melhor artista Cantor, entertainer À face da terra Máquina Máquina Estivemos bem, desculpa, estivemos bem É que o gajo depois vai juntar uma data Uma coisa de confeti Estivemos bem, bem Obrigado, amigo, obrigado Bem, então vai, vamos Não, aquela Não vamos estar à pesca De uma coisa que não vai ser esperada É, ok Então, olha aqui Ele pagou 50 euros Tenho que ir para uma próxima Sim, é porque gajo é lixado, não é um gajo? Tu tens lixado, não é uma prosta Este gajo é lixado, não é? Vai, então vamos tentar Vamos tentar Vou pôr aqui Vou pôr a cifra aqui à frente Qual é o teu tom? Mas tu orientas Ou queres que eu Só vai um a pesca Ou vais tu ou eu Escolhe Os acordes já percebi o que é que é Agora eu não conheço a música É sempre igual Qual é o tom? Mais alto Olha O original aqui está a dizer O que é aqui? O original Mete É isto But then I heard you sing your name in your sleep Your dirty secrets to find a card to kill I am I am About to lose my I am Oh, my, I, about to lose my, my mind, my mind, my mind, about to lose my, my mind, my mind, my mind, in my mind, I think about you all the time. You can even look me thin in the eyes. How long it's wrong, she got you hypnotized. Yes, you say you love me, but I know it's a lie, when I work too hard to keep you satisfied. Oh, my, I, about to lose my, my mind, my mind, about to lose my, my mind, my And I'm mine, and I'm mine About to lose my mind, yes And I'm mine, and I'm mine And I'm mine I think about you all the time I'm gonna fight them off A seven nation army couldn't hold me back They're gonna reap it all Taking their time right behind my back And I'm talking to myself at night Because I can't forget Back and forth through my mind Behind a cigarette Had a message coming from my eyes And just leave it alone Oh 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 é assim, o My Mind não é bem assim mas ficou incrível valeu cada centímeo, tenho dito ficou espetacular valeu cada centímeo João, bota, bota eu até acho que pagaste pouco eu também acho obrigado bota lá mais uma moedinha mais uma moedinha, mais uma voltinha as meninas não pagam, mas também não andam olha, o som baixinho, o que é que se passa? quem? tu? já percebi, era o cabo canta só peraí, peraí na tua voz deve ser assim uma cena de mundial sim, uma cena incrível estás em que tom? o original é aqui o original é aqui o nosso amor acabou a voz dele dá-me arrepios o que vale é que ela vai safar isto porque a dada altura vou mandar aquele meio tomzinho de jazz eu não sei, esta é uma dica desenrasca-te eu muito não só ouvi tudo aqui eu fiz uma versão disto há uns anos só que a Alderabá varmeia toda era mais uma daquelas não importa, ele acompanha eu estou aqui eu estou cá nós Alderabámos o My Mind ele acompanhou eu estou cá eu estou cá eu estou cá o que vai-te embora expulsei mas era tão precioso era que a balda amanhã não ligasse é só metade do cimento o problema é que é esse é que é sempre só metade como é que chama a tua empresa? já agora só por curiosidade uma polícia uma polícia pergunta vou falar sério vou falar sério? já vinha não fui eu que inventei já vinha isto já era dos teus pais? era e é eu sou estagiário vamos tentar modificar esta música toda para melhor então agora é o ensaio vão fazer um xixizinho e depois voltem daqui a 2 minutos vamos tentar fazer uma versão diferente boa eu não sei mas o copo está vazio desculpem vamos tentar também a proposta é só tentarmos não é fazermos olha João está aqui uma para aqui é isso vocês estão a ficar sem chaves da casa na tarde podemos fazer isso são até good Depois disso Estava a dar cuidado Olha Eu não tenho um copo de vinho Mas a Xanaia tenho Olha aqui estão a dizer Enchem o copo à miúda A miúda é o teu Encheram agora Eu não quero ver mais mas a Mareia quer A Mareia quer Mas o quem? O Vânio Estelroi E o Pedro Lima Acho que há um gajo que é o Pedro Lima Ou Duarte Lima Não sei Pedro Lima É o Vânio Estelroi e o Pedro Lima Estás à procura demais A minha cabeça está no sítio O Pedro Lima Eu sei já percebi A minha cabeça está no sítio Estava a tentar ir buscar já coisas Eu sei que há a lixa que is Não era esse Era o outro que me contaram há pouco tempo E agora não estava a lembrar Vai Vamos lá Não este vinho é Casal Garcia de Melancia Isto é tão bom Ou a de Ananás Esta é de Ananás não é? É de Ananás É tão bom Abacaxi E a Flor Bela espanca E o Fernando namora Já digam aí Digam aí no chat Coisas do chato Espera aí Este estúdio está a ficar pior com o Quisena Quem diz João 4 e meia? Conheces alguma das 4 e meia? Espera aí menina Espera aí Vamos ouvir agora os E o Fernando namora Ah pá Pois é isto que eu estava a pensar O Pedro Lima foi o que morreu Aí é foda Não está tudo certo Está bem Está bem Não é Lima É limou Ah pá Foda-se Sim eu percebo Sim mas percebo Não consegui Devia até guardar Não sabias que o Pedro Lima Não sabia Agora pronto Já passou A minha tia vende flores E o Sérgio Ramos Ok Muito bom Essa nunca tinha ouvido Essa nunca tinha ouvido Sabem com quem anda a Rihanna Ei ó Tiago Mete logo na mesma frase Senão já nunca mais tem contato A continuação Suspense Flor Bela espanca O Passos Dias Aguiar Mota E hoje conhece Aguiar Mota Espeço aqueles nomes brasileiros Que é um gajo que se chama 123 de Oliveira 4 Isso é verdade Ah sério Há um site onde vais ver os nomes estranhos brasileiros Toshiba Tu Toshiba Sim do computador Toshiba Não é só o computador Toshiba também tem outras coisas Também tem vibradores E outros aparelhos eletrónicos Não sei nunca comprei Isso é muito É pá assim Não sei Não faço ideia O que é vibradores? Aqui há pouco E no Zimbabue Olha ali Aqui há pouco E no Zimbabue Zimbabue Essa é fixe Essa nunca tinha ouvido Pode comprar O quê? Quantas vezes sem Jor Olha ali aquela O João e a Jéssica No Take Me to Church Vem ser incrível Morvan É para aqui É para aqui Perceberam o que eu fiz aqui? Ninguém percebeu You Take Me to Church Não Era como se fosse uma piada Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Senhor, vós tendes Paulo... Essa é a melhor para mim. Bem, vamos lá, que eu mesmo queira... Nino. Nino. Ouvi dizer que o nosso amor acabou Não, deixa-me entrar aqui numa outra cena. Mas eu também estou na minha cena. É isso. Vamos entrar aqui na outra cena, vai. Se frio, o mar... Isso é tão bonito, não é? Vai, vamos lá. Ouvi dizer que o nosso amor acabou Pois eu não tive a noção do seu fim Pelo que eu já tentei Eu não vou ver bem Se eu não tive a noção de ver nascer um homem E ao que eu vejo Tudo foi Para ti Uma estúpida Canção Que só Eu Ouvi E eu fiquei com tanto Para dar E agora Não Vais achar Nada bem Que eu Pague a conta E a raiva E pudesse eu pagar D'outra forma E pudesse eu pagar D'outra forma E pudesse eu pagar D'outra forma Ouvi dizer Que o mundo Acaba amanhã E eu tinha Tantos planos Para depois Foi eu Quem virou As páginas Sem tirar Das palavras O seu cruel Sentido Instrumental E pudesse eu pagar D'outra forma E pudesse eu pagar D'outra forma E pudesse eu pagar D'outra forma Sei que um dia Vais dizer E pudesse eu pagar D'outra forma E pudesse eu pagar D'outra forma Sei que um dia Vais dizer E pudesse eu pagar E pudesse eu pagar D'outra forma E pudesse eu pagar D'outra forma Fui assaltado Fui assaltado Na brandola Eles eram seis Empurraram-me Contra um carro Era um Ford Fiesta Cinzento Como é que diz Aquela merda Do papel Que não estava Não estava em dia Tinha um seguro Catecado Era um Foda-se Tinha a inspeção Catecada Eles eram seis Cantaram-me um Ford Fiesta Fizeram amor comigo Fizeram amor Eu mato Os seus panelos Ai que Deus Oh Candy Tu cantas muito Eu acho que vou rir Até dois mil e poucos Dois mil e poucos Já passou Filha Estava a puxa Elétrica Elétrica era a Toshiba Também A guitarra da Toshiba Também tem Guitarras Computadores E vibradores Olha lá Qual é que foi aquela coisa Que a gente há bocado disse Que tínhamos fazer todos juntos A cantar Era o que? Lembras Foi algo do início Já não me lembro O que é que eu cantei Há dois minutos Quanto mais Epá Mas foi uma música Que eu nunca tinha cantado na vida Mas estava a ser muito bem O Rui diz que a Nega Era um dos meus amigos Ai ai É uma versão que eles fizeram Mas ainda não Mais daqui Mais daqui nada Olha A catada nena Ficámos a meio das portas de sol E depois não Portas de sol Ficámos a meio das Desculpe Eu estou à rotar muito Mas isto é de melão? Está-me a saber a melão? Se vocês podem saber Essas coisas de melão e de melância Vai-vos dar aí uma volta à tripa Que amanhã Amanhã estão de baixa Amanhã estou na segurança social Estou aqui a trabalhar às nove Era isso Patruinha Se me tivesse a ver Amanhã estou lá às nove Está bem? Canta-me só um bocadinho Da Nena Não me das um sinal Canta só Rápido Só faz só a melodia Só para me lembrar Não me das um sinal 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 Só vê se me lembra Nunca te caíste Estamos a igual Eu acho que vou lá, vai Ok O garçom Já ouvi isso Já ouvi isso Muitas vezes na rádio Portanto à partida Vou lá Garçom Eu gosto todos os dias na rádio Quando estou a trabalhar Não me das um sinal Vou pela marginal Olhar para o rio Vou isso a rádio a dar E está a tocar O que nos uniu Passo pelo cheado Estou em todo lado O que tremeu Um dia, meu amado Agora passado no roceio Quieto, esqueces ou guardas Mais cedo ou mais tarde Vais-te lembrar Que fomos como Lisboa E se isto não soa bem Então não sei O que mais irá O que mais virá Vimos esta paisagem Como uma miragem Mas não foi Ali no miradouro Das portas do sol Um nós surgiu Canto agora em Sintra E mesmo o caminho Te deixei Que esta frase que digo De coração partido É partido É partido Quer te esqueces Ou guardas Mais cedo ou mais tarde Vais-te lembrar Que fomos como Lisboa E se isto não soa bem Então não sei O que mais irá O que mais virá O que mais virá O que mais virá Que amavas Ou guardas No à價 O que mais irá A parte roda E se isto não goza Não soa bem, então não sei o que mais virá 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 Obrigada meu amor, te amo Este foi espanta 4 Beijinho com a vida de geleia Fiquei um pouco comovida, não vou mentir Isto foi espanta 4 Para a meia-noite e meia Foi só a melhor coisinha que apareceu no Youtube À meia-noite e meia Em Santarém Em Santarém Olha, está desligado Ganhei-me no tom O que é que estavam ali a pedir Meu anjo Davi, João, sei lá Fazer a sua versão do Tony Oh, Jéssica Senta-te ao pé do Olha, eu quero ir fazer xixi É isso mesmo Fazem uma cena com o João Entretanto, estamos a começar a escarretar final Meus amigos Ah, peraí, se quer me ouvir para aqui que eu estou com os fones deste Consegues passar? Atenção 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 no bailarico do summer e começaste ao início ainda te lembras amor ainda te lembras amor com o motivo do começo estou pronta, é o que vocês quiserem qual é que foi a ideia? é brincar-me, anda, vira para mim as combinhas da Catriona já fiz, não não é Emanuel, não é, pronto havia a coisa das cuecas do juiz embrulhadas no jornal sim, dominó acho que temos que ir treinar isso lá para fora eu só sei metade que idade é que tu tens? exato, ano 14 ano 14 a minha vida é muito séria no dia a dia e eu esforço-me para ser parvalhão o máximo tempo possível que é para equilibrar a coisa gosto, mas façamos algo incrível fantasma da ópera vou-vos dar um minuto para pensarem para fazerem algo incrível diz-nos tu não, 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 não vocês os dois vocês os dois já tive uma ideia e tu nem precisas de teleponto de certeza eu não preciso acho que tenho quase certeza que olha lá se não sacas isto à primeira oh baby, baby claro claro I shouldn't know sim you go peraí, peraí até vou fazer isto melhor Candy senta-te aqui no meu lugar só para eu acabaste de acender ainda bem eu agradeço eu agradeço vai fazem os três uma cena espetacular olá amigos então vá muitas ideias muitas hipóteses estou aqui pedindo Guns and Roses o GNR GNR americanos a Joana quer muito raízes que eu já li isto hoje para 53 vezes digam coisas que a gente nunca fez aqui olá eu estou muito atenta aqui é o que o pessoal vê é Britney Spears quem nunca não sei o que é mas obrigada é a Extreme Coverover é tua é do rock eu só vou dizer querem rock querem rock o que é o rock querem love of my life olha já fizemos já fizemos isso tudo where you are that's where I wanna be and through your eyes vim cá mas estou pronta vamos lá a essa então pode ser vamos lá mandar a é o baby one more time David hoje é dia para o I'm by myself estás a ver Paulo Paulo é uma coisa que ele manda a chatear é essa? ele anda-me a chatear com isso não não é essa a certeza já vais perceber tu deves estar a brincar não 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 isso é o David tem uma coisa contas a fazer comigo ok oh baby baby peraí que eu quero mandar aqui o meu entra na cena ainda oh baby baby I shouldn't have let you go isto é a música do pai a falar para a brasileira no fim de se juntar eu quero mandar aqui 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 e agora você está fora de sinal show me how you want it to be tell me baby because I need to know now just because my loneliness is killing me and now I must confess I still believe I still believe when I'm not with you I lose my mind give me a sign hit me baby one more time oh baby the reason I beat is you boy you got me blinded oh pretty baby there's nothing that I wouldn't do yeah that's not the way I planned it show me how you want it to be tell me baby because I need to know now because my loneliness is killing me and I I must confess I still believe I still believe when I'm not with you I lose my mind give me a sign hit me baby one more time oh baby baby I wasn't supposed to know oh oh pretty baby I shouldn't have let you go I shouldn't have let you go oh I must confess you that my loneliness is killing me now don't you know don't you know I still believe that you will be here and give me a sign hit me baby one more time my loneliness my loneliness is killing me and I I must confess I still believe I still believe I still believe when I'm not with you I lose my mind give me a sign hit me baby one more time my loneliness i'm not with you yeah yeah hit me baby one more time I'm not with you but come to me yeah come to me it was like It was like Sim, não era? Não era? Ah... a merda... Deixa eu ver... Me esquece! Desculpa! É do... é do Riveloso... Peraí, come... Podes vir a qualquer hora Cá estarei para te ouvir O que tenho para fazer Posso fazer a seguir Podes vir quando quiseres Já fui onde tinha que ir Resolvi os compromissos Agora só te quero ouvir Tenho todo o tempo do mundo 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É só para vos dizer Que entretanto a malta do quinzena Entrou por aqui dentro David Araújo O David Araújo no Canadá É só mandar contribuições aqui para a página Obrigada David Espera depois um boneco temos que fazer Espera aí Eu não sei se vocês Eu não sei se vocês Reparam nos pequenos detalhes O pandeiro foi roubado do hotel Meliá Meninos Meliá Meliá Eu não sei se vocês Reparam nos pequenos detalhes Mas eu estou sempre a comprar Coisinhas para aqui Esta é nova Esta é nova O Route 66 Por acaso é a única cena no mundo Obviamente que Mandem para qualquer lado Viajar é uma cena que eu adoro É conhecer isto Conhecer aquilo Mandem para qualquer lado Mas só há um sítio no mundo Que eu queria mesmo fazer Que eu não fiz O que é? Que é pegar numa moto E fazer o Route 66 Há filme E parar naqueles cafés E na coisa E pôr gás E arrancar É só isso É só fazer o Route 66 É a única cena Que eu ainda não fiz Que quero fazer Eu gostava de ir às Berlingas Só para te perder Ah e a Berlingas Só para ser cagada Uma garota Olha Eu fui às Berlingas No ano passado Não Durante a pandemia Fui em 2021 Fui às Berlingas E achei aquilo maravilhoso Adorei Por acaso Eu fui às Berlingas E vou-te contar Fui de avionete Com um amigo meu Que tinha tirado E paras o avião Não paras o avião Em lado nenhum Fomos lá Dámos a volta E vimos É bonito Tirámos-se do aviso E viemos embora Agora a cena foi Que à vinda O gajo virou o avião De calhostras Bolsaste E andámos Bolsaste Vim todo cagado Aterrámos em Santarém Já vinha assim Quase quase a sair E então andámos ali na praia Ali ao pé das caldas Não sei como é Da Foz da Orelha Na Foz da Orelha Virados de cabeça De cabeçorra para baixo Respara na areia Tipo a 10 metros de areia Ou coisa do género Parece interessante Nas Berlingas Não há fruto no chão Põe não Se calhar não Não há árvores de fruto Por acaso é só árvores de fruto Lá por acaso É Eu nunca fui às Berlingas Nunca foste às Berlingas Vim as caldas há 12 anos Nunca foste às Berlingas Mas vejo Hoje muitas vezes Então que lhe apanhas o barquinho A viagem é que é do graça Aqueles Fiz Mas os barcos de borracha Aqueles Ai Semi 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 rígidos Nós pedimos desculpa Pelo Manuel Jesse Queres que me vá embora? Sim Vamos chamar a Candy Não, não é isso Vamos fechar Então fica aí Vai Candy Sr. Professor Posso ir? Muito obrigado O Zé Manel também vai Lembras disso? Zé Manel Zé Manel Então não lembro Era uma cena mítica Do 5 para a meia-noite Aparecia a cara do meu irmão Dos teus concertos? Sim Mas na altura do 5 para a meia-noite Fazia sentido Porque cada vez que aparecia A cara do meu irmão No 5 para a meia-noite O cameraman fazia um zoom E lá dentro Esperava um áudio Zé Manel Zé Manel O teu número de telefone Nos concertos A malta mandava mensagem Ainda faz isso? Não, já não Já não consegue Não, este ano fiz uma coisa Experimentámos no cartacho Há 15 dias Que funcionam muito bem Eu nos concertos Faço ali meia hora Que é uma viagem De músicas da nossa vida Tipo, ok Uma dos anos 60 Uma dos anos 70 Queen dos anos 70 Depois vais nos anos 80 Cantas Doce Nos anos 90 vais A Barbie Girl Ou não sei o que Coisas da nossa vida E o que é que comecei a fazer Experimentei no cartacho Fazer isto E funcionou muito bem Que é Antes do concerto começar Está um QR code No palco Portanto, meia hora antes A malta entra E entras num site Que diz assim Olá, bem-vindos Ao concerto do cartacho Neste concerto Vai haver uma viagem De músicas intemporais Da nossa vida Diz-me qual é a música Da tua vida Então o que é que eu estava a fazer Estava no camarim Com a malta Com a banda A preparar esse set Recebemos para a IKEA 150 mensagens Mais ou menos Naquele concerto E fomos vendo Olha, fiz Ei Ei O Angels de Robin Williams Tocamos isso E então construímos A viagem Com algumas Que já fazemos Misturado com coisas De malta E funcionou muito bem Isso é muito fixe Mas sim Fazia isso na Feira da Agricultura Dava o número de telemóvel E a malta Existe em todo o lado Aquela gê a ver-te Era fixe Em leria Acho eu também Era fixe Era muito fixe Está bem Então vá à minha vidinha Deus bom dia Muito obrigado Vai devagarinho Faz pisca Olha, uma coisa Para vocês as duas Meninas Meninas Uma coisa Para vocês as duas Olha aí para o ecrã Aí no Mirk No Mirk No chat Sugiram aí coisas Uma música Que elas olhem para ali E digam assim Eia Vamos fazer esta Escrevam em coisas aleatórias Pode ser que Aí está no máximo Está boa de abaixo No máximo está boa de abaixo É pá, a munição dele Está surda Juro que eu ando surda Ninguém acredita Eu cheguei aqui E a minha estava no máximo Dos máximos Eu baixei a dela Ah, esta está fixe Eu baixei a dela Mas esta por acaso está Um bocado É os fones Está bem abaixo Não está É os fones Ok Está tudo bem Olha, vejam ali A malta do Mirk É que escolhe um dueto Para vocês as duas Para fazermos aqui Uma coisa épica Vai É pá, é bem injusto Porque eu não sei Algumas cenas Olha Marisa Marisa Até agora para mim Gente da Minha Terra Jessie J Está fixe Carolina Atlantis Também está fixe Nós temos estilos Completamente diferentes Mas complementares Ai Com Diz camionete Isso, camionete Quando a sobra Diz camionete As nossas vozes Conjugam bem Porque já trabalhámos juntas Graças a Deus Também Não estão a ajudar Por acaso Não estão a ajudar Por acaso não estão a ajudar Não estão a ajudar muito Tudo para ti é fixe Mas elas já estão a ajudar Não estão a ajudar muito Não estão a ajudar muito Pera O Carlos quer muito Que eu canto a Jogê Para mim está tudo bem Para elas duas Olha Bárbara Banderica Roleta musical pode ser Bem Para mim Estou sempre pronta O releta musical é Tudo o que aparecer ali E a gente tem que fazer Quase tudo Quase tudo E a cor da cidade O canto a Jogê O canto a Jogê Sou eu O canto a Jogê O canto a Jogê Na Bela cidade Não O canto Peraí A roleta musical é isto Mas eu não sei o que é que eu invento A roleta musical é isto Ela é bonita Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã Não vai dar Não vai dar Não vai dar De mulher para mulher De mulher para mulher Mas até puseram ali uma boa bonita A Laura Abrantes está aqui Está a ser expulsa Eu não sei É se tu conheces Que é aquela da Bárbara Bandeira Não sei quanto o tempo demora Onde vais por acaso Desce aí Onde vais Tu és a Bárbara Bandeira é isso? Pode ser Por acaso faz todo sentido Então vai vai Não é a releta musical Peraí Vamos lá Onde vais Pode ser Onde vais Vamos fazer um tema Vai vai Vamos fazer vários temas Mas vamos fazer um tema Onde vais Onde vais Não sei quanto o tempo demora Ok Está bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está bem Onde vais Que se eu fico daqui Tu não sais Vem acabar Sempre por doer mais E já nem isso Eu posso mudar Não sei quanto tempo demora Para esquecer a solidão Que tu deixaste a minha porta Ao levás o meu coração Escondes o que queres dizer Só pelo medo de me ver sofrer Mas não dá Mas não dá Nada nos une Só nos mantém E tudo muda Nós mudamos também Talvez o amor seja assim Mas tudo o que eu quis para mim Já não há Onde vais Que se eu fico daqui Tu não sais Vem acabar Sempre por doer mais E já nem isso Eu posso mudar Acorda-me quando acabar O tempo que passou por mim Fez calar a minha voz Foi contigo que aprendi O que é amar alguém a só Sonhos que desperdicei As canções que eu não cantei Por ficar Nada nos une Só nos mantém E tudo muda Nós mudamos também Talvez o amor seja assim Mas tudo o que eu quis para mim Já não há Onde vais Que se eu fico aqui Tu não sais Vem acabar Sempre por doer mais E já nem isso Eu posso mudar Diz-me se vais ou não vais Nem sei se ligo Ou deixo passar Espero que seja O tempo a curar Que já nem isso Eu posso mudar Acorda-me quando acabar Mas se esta canção Foi feita para ti Foi feita para ti Talvez isso mude O que ainda não vivi Tu diz-me Se vais ou não vais Não sei se ligo Tu deixo passar E espero que seja O tempo a curar O que já nem isso Eu posso mudar Acorda-me quando acabar Não sei se ligo Mas como estás É tão lindinho Desliguei os meus pais Espera aí Não ouço nada Se isto fosse ensaiado E nem me estou a ouvir Não saia tão bem Aqui não há coisas ensaiadas Nesta casa não há coisas ensaiadas Então está na hora da menina Para! Aqui não há ensaios de porrada Para ninguém Não há ensaios de porrada Já viste esse vídeo Um ensai de porrada Não É para o mínimo Dia dá-me ordens É para isto é mesmo É dos fones É dos fones Mas pobre, pobre e ouro Mas não importa Pois só por ter dinheiro Não compro Amigos e estrelas O amor verdadeiro Espera aí O que é que tem Espera aí Espera aí É o Tuga O Tuga Tube O Tuga Tube tem isto Espera aí O que é? Vocês nunca ouviram isto Do ensai de porrada? Não Ensai de porrada? Oh pá Não me assustes Foi uma cena da CMTV Espera aí É recente Isto é recente Ai Jesus O que é que eu estou a partir? Salve-me Espera aí Está tudo bem Tenho rata Mas tenho rata Mas tenho rata Mas tenho rata Mas tenho rata É pá Hoje É sem bolinha bermena Ok Já foi um bocadinho Ok Ok O que é que está O ensai de porrada? Está aqui Eu disse todas Uma pessoa espirra em direita É tudo Ah não Está o Raminos Está o ensai de porrada Isto é vodka Não é nada vodka É lemonchero Ah ia não me digas Não encontro o ensai de porrada É lemonchero Espera aí Espera aí Eu não estou o ensai de porrada E não te importa Ok É pá Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Ok Está aqui a minha água Ô Rui Preciso que tu carregues Ligues o áudio Do Espera aí Por que é que tu não tens iPad? Há porque eu liguei aqui Desculpa Desculpa Nós aguardamos Nós aguardamos O áudio do iPad Ligou o áudio do iPad Ok Áudio do iPad Certo Já está ligado o áudio do iPad? Então vai Mete aí a câmera 4 Vejam este vídeo Espera aí Espera Espera Eu só estou a ver coordenadas À minha frente agora Espera Espera Agora me quero Espera Espera um bocadinho Vai lá Vai tu Está calor Está calor E tudo Ok Vida é assim Que nos deixam só Não, não estás a perceber Eu consigo Olá, pessoal Este é o seu Daily News Portugal Aborta Aborta É um vídeo espetacular Então é para eu ir embora Estou aqui só a existir Não, agora vamos chamar o João Vamos fazer um final A gente precisa Ai por amor de Deus Mas está quase a acabar Já Estás aqui há 3 horas Estás aqui há 3 horas O que é que tem? Vais voltar mais vezes Hoje estás aqui há 3 horas Oh filho Eu estou bem longe de casa Pelo menos mais uns minutinhos É Não é? Apá, desculpa Há dias demoraram mais do que a 1 da manhã Mas de onde? Pombal, não é? Eu sou de Pombal Aqui não Não parece a Megan Quem é a Megan? É a mulher do príncipe de Inglaterra Ai, credo Até me sinto uma princesa É o que é? É para acabarmos com o quê? Olha, está ali com a lema Onde anda, onde anda Onde anda, onde anda É a sua mulher Que vai assumir Olha Os últimos 15 minutos dos dedos Alguém um dia faça uma compilação dos últimos 15 minutos sobre o podcast Suavemente Os últimos 15 minutos Suavemente Tu estás a beber água ou estás bem Eia, suavemente Outra vez agora Ai, Manuel Suavemente Bensa-me Que é uma mulher do trabalho Pensando-me outra vez Suavemente Bensa-me Não, ok Não vamos repetir, não vamos repetir João, vamos fazer um final É assim uma música daquelas tipo Do coração ali Até não era aquela da Há Pecado João, anda para aqui Eu não sei isso Não era aquela do Um rancho fundo Vou-me embora Eu também não sei Há Pecado fiz de improviso, mulher Não faço ideia o que isso seja O que é isso? Um rancho não sei o quê Não acontece isso Um rancho fundo Bem para o lado fino Não é nada Escolha lá uma música Para acabarmos todo tipo 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 A semana passada foi o I Believe I Can Fly Há 15 dias Há 15 dias Mas o que é que vocês ainda estão aí os dois a fazer? Venham-se juntar aqui à festa Não falo português Vai, precisamos de uma música para fechar isto, malta Vamos fazer um conjunto Oh Jéssica, desculpa lá Antes de fecharmos isto Ai por amor de Deus Eu proponho que façamos um conjunto típico musical O que é que tu queres? O que é que tu queres? Perdido Estou a ver-se um momento Eu quero o Love on the Brain contigo Qual é essa? Ele está-me a torturar com ele Há 15 dias Estou há 15 dias a ver se ela canta isto Qual é que é? É o Oba Marcel Oba Marcel Oba Marcel Ok David, eu vou fazer isto para ti Estou à espera que tu cantes isto Eu vou fazer isto para ti Acho que eu vi a tua Aquilo não sei o que é que era Mas no The Voice Tu cantaste isto no The Voice Sim, mas não vamos falar muito sobre isso Mas tu faz-te incrível Qual é a cena? Estavas a ser só mais gordinha Foi horrível Eu tinha quistos Quistos? Quistos, tá sério? Vá, ok Eu sou capaz Eu acho que sou capaz O verso me lembra Vamos vamos aumentar aqui uma baixa Ok, pode ser Deixa-me só lembrar Eu tenho que entrar numa cena Que ninguém me pode tirar, ok? Não me distraia Eu acho que é melhor eu sair Que as que eu saia, meu anjo Estou só a lembrar de uma coisa Ok, está pronto Então vai, vamos a isso? Sem medo? Manuel Baixa-se a borra Manuel, baixa-se a borra Acho que vais brilhar Vamos então ouvir Ah Espera aí Deixa-me só dizer uma coisa Para vocês que ainda estão aqui com a gente Isto já acabou oficialmente O que vocês estão a assistir agora É o after Isto é aquilo que o David pediu Encarecidamente Posso dizer uma coisa? Posso também brilhar aí? A única coisa que eu tenho para dizer é Não, mas ele tem razão O pior é que ele tem razão Eu vou deixar a Jéssica brilhar com o David Antunes Com licença Maria Joana Apanha o primeiro autocarro Maria Joana Saudade de ti Maria Joana Apanha o primeiro autocarro Vem ficar para sempre do meu lado Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro autocarro E vamos passar o testemunho a você O Nuno Ribeiro mostrou-me esta música Contávamos no All Together Now E ele Eu vou lá É pá Tenho aqui uma música Que é a Maria Joana E eu não és capaz Ele Conheço o Nuno Ribeiro há muitos anos E a ganda música Ganda tema que saiu O Nuno Ribeiro se estivés a ver Viu o caraças Espetacular Mandei-lhe mensagem também A dar os parabéns Ganda tema O que é que foi? Vou deixá-la brilhar Ah, vais deixar? Vou deixá-la brilhar Está bem, está bem Está bem, está bem Vamos lá, vamos lá Vamos lá Oh Candy Prepara um tema tão cojão Para fecharmos isto Deixa-me Penaltis Penaltis Jesse, senta-te no meio Estou tão nervosa Deixa só ver como é que aquela parte sobe Eu gostava mesmo que isto Ei, canta com aquele Canta com aquele Ok, estás bem? Deixa-me só centrar Vamos lá à câmera dela Só por favor Ok Ok Eh, eh Depois vem para aqui Não Ai, a porra É pá, não queria Ok, aqui Depois vem para aqui Não É pá, já não me disse Ok, vem para aqui Ai, é com caraças O que é que anda branca? Vou só para a segunda parte final Eu acho que vou lá É isto, ok Desculpa, vamos lá Não está um tom acima Não, vai Nós temos tempo Se eu vou trabalhar às oito Está bem, vamos lá Vamos lá tentar fazer isto Quando eu era jovem Eu nunca precisava de ninguém E fazendo amor Foi só para divertir Aquelas dias Ago Living alone I think of all the friends I've known But when I dial the telephone Nobody's home Oh, I myself Don't wanna be Oh, I myself Anymore Hard to wanna be Hard to be sure Hard to be sure Hard to be sure Hard to be sure Sometimes I feel so insecure And love so distant and obscure And love so distant and obscure Remains a cure Oh, by my side Don't wanna be all by myself anymore All by myself Don't wanna be all by myself anymore When I was young I never needed anyone And making love was just for fun Those days ago All by myself Don't wanna be all by myself anymore Don't want to live by myself By myself anymore All by myself All by myself All by myself All by myself Don't wanna live No, I don't want to live by myself anymore By myself By myself Anymore Oh, I don't want to live by myself I don't want to live by myself Wow Uh, uh, uh Não mandem bocas Não mandem bocas Não mandem bocas Eu não mando bocas Eu não gosto de bocas Depois disto vou-me embora, está bem? Está bem? Só porque sim, obrigado Quem aqui é? Cheia Porra É pá, não, peraí Sim, peraí Desculpa, desculpa, Jéssica Tem que agradecer Tem bonecos Não promovem terrorismo nenhum, David Ele é meu botão Desculpa João Pereira, obrigado, João Pereira Obrigada, João Pereira Porra O que a gente não vai fazer depois isto? A gente a seguir isto não vai fazer nada Muito obrigado por estarem desse lado Sigam-me no OnlyFans E na A2 que eu saio o caminho para Setúbal Andá cá, pegue a guitarra E saio o restaurante Não, não, não Ele tem uma guitarra Boa peixarada Sigam-me na A2 para Setúbal Que eu saio o caminho Não vou fazer nada a seguir a isto Ele tem uma música pensada Qual é que tens pensada, João? Não, é assim Pouco, espetacular Depois disto Nós fechamos aqui a noite Pô, que cena Jéssica é incrível Anda cá, manda beijinhos Anda cá, manda beijinhos Manda um beijinho para o David Araújo Beijinhos da vida Araújo, ó Obrigado Espetacular, obrigado Podem meter bonecos para a gente fazer Aqueles bonecos Muito bom Não é que as pessoas não têm noção Eu propriamente já trabalhei com a Jéssica E tive o prazer de estar Do behind the scenes das cenas Do behind the scenes das cenas Meu amor É assim É o quê? É o quê? Tu além de ser uma grande artista És uma pessoa incrível Tu tens um coração muito grande Tu tens Não, eu agora vou Não, tu és mesmo uma pessoa incrível E dá gosto Dá gosto de conhecer pessoas assim Como eu conheci hoje E estou muito grata de estar aqui hoje O Emmanuel Passos Diz que vai ter problemas com o vizinho Que teve que ligar as cenas no máximo E é isso É o quê? É pá, eu já disse Ah, e és super gata Ah não, a Candy A Candy é super gata Agora não sei onde dá sorrir Não sei se é a Candy Ó pá, eu estava quase a chorar Não posso rir Olha Ninos Eu por mim vamos à nossa vidinha Vamos fazer um último tema Vamos fazer um último tema Vou fechar isto Como deve ser Eu amo-te Jéssica Candy June Foi um prazer ter-te aqui Obrigada Vais voltar mais vezes De certeza absoluta Obrigada Foi um gosto enorme estar aqui Muito bem Foi mesmo E conheci pessoas incríveis Isto é tudo malta boa Pai, eu conheci pelo online A Jéssica É Jéssica Mas não precisas despedir já de nós Porque vou-te explicar O que é que acontece aqui Isto a seguir desliga E a gente vira isto num cara ao ok Tudo maluco Aqui tudo A beber água Mas ele tem uma música pensada Do início ao fim A malta do quinzena já está Pera, pera Não desligas A malta do quinzena já está Mas tu não desligas Que ele tem uma música pensada Do início ao fim Não, não és capaz Repara que é uma música Que eu nem sequer conheço Ainda bem Porque se conhecesse Sabias que Ah, se calhar paramos aqui Ele estava lá fora e assim E o sei esta Bora essa A Jéssica estava a cantar Ih, foda-se Depois disso O que é que eu vou cantar O João sei lá Já disseram tanta vez Aqui o barco à vela Vou só cantar o refrãozinho Só para não parecer mal Não, faz só cantar Metade da música É só mesmo o refrãozinho Pronto É uma música tua? É, é Só vou ver o refrãozinho Que é para não chatear ninguém Pensa que eres um barco à vela Ah, eu não sei se eu aviso É, que segue o... Foda-se, já me enganei Eu nem entendi as minhas próprias músicas cheias Isto não é a mí Lá é a mí aqui Pensa que eres um barco à vela Que segue o rumo que o vento toma Pois já não depende de ti Onde vais, oh, não chegar Onde vais, oh, não chegar Onde vais, oh, não chegar Eu lembro-te de gravar isto Agora tenho outro Agora estou a escrever músicas em Brasileiro Está escrevendo em Brasileiro? Em Brasileiro É, foi uma tentativa Quer ser o próximo David Carreira Oh, oh, oh Oh, pá, quer ir para o Brasil também Também quer ir para o Brasil Ah, ok O David Carreira tentou fazer Por acaso foi uma grande jogada Não, e faz, e faz E faz Já todos tentaram Ninguém conseguiu Agir também tentou O Pissarra também O Fernando Daniel também O David conseguiu Conseguiu furar Oh, pá, ele faz lá muita coisa A sério Então fixe, meu Então é o primeiro E faz muitos fixos Com o malto de lá também E depois Então é o primeiro Estão só a ligar Eu já li de volta Qual era a música Que vocês têm Epá, nós supostamente Tínhamos aqui Um junção De duas músicas Como é que isto começa Então Tens que me ajudar Tens que me ajudar Acabam só o coração Para o Brasil Passa um mini ensaio Para mim Para acabar É isto, não é? Quando descas Aqui é Que tens que mudar Ok Espera 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 Ei, pssch Não estás Não Consegues abrir o meu microfone Não consigo Tu estás surda Eu estou um bocadinho surda Mas não é por mal Não, mas eu também estou a ficar Eu estou a ficar Mas eu sou mais nova que estou O problema é esse É que eu estou super surda Deste ouvido Já sou ouço 50% Deste aqui Por causa dos concertos Os Inears Este ainda está razoavelmente bom Mas eu notei Quando tu vieste Sentaste-te aqui Eu já uso o som Goi exagerado Tu puseste no máximo Eu meti mais alto É a realidade De um artista Que os Inears Mas eu Em todos os concertos Mas isto é perigoso Porque é um ciclo É uma cena viciosa Eu tenho uma pergunta Porque agora Eu preciso sempre De mais um bocadinho E de mais um bocadinho Eu no carro É sempre no máximo Portanto, malta mais nova Que vê isto Tentem sempre Não façam isto em casa São baixinho Um azica baixinho Ponham preservativos nos ouvidos Para proteger Os vossos tímbolos Os tímbolos Os tímbolos Será que ele tivesse sempre o fone E desista-vos que a mãe É para proteger os ouvidos Ok Bem Aproveitar para me despedir Obrigada Deixamos com a última música João, sei lá Obrigado por estar aqui Obrigado Obrigado por hoje Se estás o convite Dois anos depois É verdade Já me convidaste Ná de uma data de vezes Daqui nada já te conto Porque é que eu recusava sempre Tem uma explicação A sério Tem uma explicação lógica Não queres contar agora? Não Não, não Já te conto Senão íamos chorar aqui todos E o cara Deve-nos a chorar Conta lá Deixa-te ofendas de ninguém Não, não Ah, então conta-me lá Só te ofendo a ti Não vinha aqui Porque estava à espera Que a tua carreira evoluísse Que era para eu ficar Não, não Não, não Eu só não percebi Porquê que tu Não levas isto a sério Não Não Já lá andei Sinceramente Está bem Mas se calhar Não é o timing certo Se calhar Acho que Não tenho Trabalho 25 horas por dia Ultimamente Ultimamente Há 2 ou 3 anos para cá É sim Mas quem trabalha 25 naquilo Também pode fazer 26 Porque o dia só tem 24 Sim, é verdade Eu continuo a fazer música A escrever para outros E a fazer produção Não é isso É que tu Tem um Instagram Está cheio destas coisinhas Que tu vais fazendo E é tudo espetacular E é tudo espetacular É tudo espetacular Os vídeos que tu metes São espetaculares São uns 15 segundinhos São 15 segundos É chava 15 segundos basta Falou o preço do Tuvenã O Tuvenã 30 paus 30 paus mais IVA Teis troco Ó chaval Mais IVA Olha O sei lá tem tudo para vingar Eu li O sei lá tem uma vagina Já estou cansado Estou a vingar Leste vagina Olha Agora lembrei daquela cena Que tu contaste No ativo das maminhas Para a brisa Eu acho que é amar pelos dois Mas fizeram amor pelos dois Amor pelos dois Mas vá Vamos lá Bora lá este Então vai Candy June Não sei lá Como é que isto era? Isso Sente só Mas o preço do É muito alto Mas é muito alto Baby, você tem me Como ooooh O 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 ooooh He beats me black and blue, but he fucks me so And I can't get enough My spillover on the brain Ain't keeping cursing my name No matter what I do, I'm no good without And I can't get enough My spillover on the brain My spillover on the brain Ai... Epá, é uma e meia da manhã Tivemos aqui três horas e meia, só para vos dizer Bruno Limas, como diz, acabar em beleza É sincero, muito obrigado Candy, June... Obrigada Obrigado João Obrigado João Obrigado Matos, voltamos de próxima, como é que é a minha vida para a semana? Olha só, esta semana, quarta-feira, amanhã estou em Sábado Correia, quinta-feira estou no Cadaval, sexta-feira estou na Termas de São Pedro do Sul, no sábado, disse há bocado, enrolo, ponto-rolo, ponto-rolo Torres Vedras e para a semana, quarta-feira posso fazer, portanto quarta-feira estamos cá, quem é que vem cá na quarta-feira? Não sei quem é que vem cá na quarta-feira, que dia é que é quarta-feira? Não faço a mínima, peraí, quarta... É dois ou oito Quarta é vinte e quatro, é vinte e quatro, é vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e quatro, não sei quem é que vem ainda A dia trinta e um, vem cá o Toy e a Lola, vai ser uma noite de... É isso Traz vinho, traz vinho Traz vinho, traz vinho Um grande abraço, obrigado, até para a semana, se Deus quiser Obrigada Não se esqueçam, fechem a janela e metam um gosto no vídeo e para amanhã o YouTube mostrar este live a toda a gente Leva a quem é que é um rupesado Um grande abraço, até para a semana, se Deus quiser Tchau, obrigado Até para a semana, se Deus quiser